Bem-vindos, malta, ao primeiro episódio deste novo podcast, chamado, olha, chama-se Pano de Fundo já agora. Pano de Fundo? Pano de Fundo. É tipo, com cinema, mas não tem nada a ver com cinema, estás a ver? Ok, parece-me bem. Era só, eu queria fazer um podcast, não posso ir só assim a falar, mas pôr aqui umas dinâmicas de cinema, estás a ver, para disfarçar. E ficou Pano de Fundo. Falei que temos aqui um Pano de Fundo e tal. Temos aqui o meu Marco, que não vai aparecer, mas ouve-se a voz. O meu convidado, Ger-me, olha. Olha. Obrigado. Obrigado, eu. O convite. Ainda por cima, centro de Lisboa, pá, foi difícil. Não, porque eu agora estou a morar relativamente perto, morei 20 minutos a pé. Ah, vieste a pé? Vim a pé. Ainda por cima. Que homem. Agora tem que subir. Agora tem que subir. Dependi-me um bocadinho, mas pronto. Mas é que eu estava preocupado, se viesses de carro, estavas perdido. Sim, não, não. Estacionado aqui. Se viesses de carro, nós estávamos a contar que chegasses para as seis. Sim. Uma horinha para estacionar. Chegavas para aí. E ainda não começaram as jornadas. Ei, também tenho isso ali, umas coisinhas para te mostrar sobre isso. Ok, ok. Mas primeiro, Alex, mete-me no primeiro separador. Queria falar contigo sobre termos de pipi. Ok. Porque eu vi isto, que é um glossário que um enfermeiro meteu com todas as palavras que ele já ouviu em relação a pipi. Ok. Então eu queria... Será que no contexto profissional, lá no hospital? Foi as senhoras a dizer, estás a ver? As senhoras donas do pipi... Ah, é que enquanto enfermeiro já ouvi, ok. Pois, não são as enfermeiras, é as senhoras que têm um pipi, as que têm, falam da sua própria com estes nomes. Ok. Então eu queria que nós escolhêssemos o oficial. Chegar a um conceito. O oficial, ok. Começamos com vagina. Vagina. O mais técnico, não é? Eu acho que é... Vem nos livros. Já está no mercado utilizado. Pipi. Pipi, ok. Eu acho que o pipi é um determinado tipo de vagina, não pode ser para todos. Há o pipizão, estás a ver? Há o pipizão. E velha não tem pipi, ou tem? Nunca vi. Minha avó não tem pipi, acho eu. Não sei. É estranho pensar que minha avó tem pipi. Sim. Eu sinto pipi também é uma idade, não é? Sim, é um bocadinho, é. Pois é, tens razão, é um termo de pipi, tipo um anda pipazão. Há um pipizão, assim. O pipi, por suposto que é mais arrumadinho, não é? Tudo para dentro e tal, mais cama feita. Sim, mas saios para dentro. Pipoca. Pipoca, nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. O que é que se assume que é um pipi-pipoca? Pá, não sei bem. Pode ser aqueles que querem tudo para fora, porque lá está o milho que... O milho rebentou, pode ser esse, pois é. Sim. Então isso fica para esse. Ok. Temos a preciosa. Preciosa, sim. Que ouve-se. Ouve-se. Assim, também mais para... E velhacas, não é? Sim, sim. A preciosa. Uma tia da aldeia que diz isto, não é? Sim, que está a falar da gata ou da cona. Sim, sim, sim. Dá para andar para os dois. A princesa. Princesa, ok. Tem carinho. Sim. Sinto que tens uma afeção por esse pipi que me tens a falar. Também tens o egg lá em cima, que é uma princesa. Pois é. Não é do povo. Não é um pipi do povo. Pois. É que se for o teu namorado a falar do teu pipi com princesa, é diferente se és tu próprio, não é? Sim. A referir-te ao teu pipi como princesa. Ah, tenho uma princesa. Não tens. Pois é. Não, não pode ser. Ah, mas agora fazia jeito, sabemos onde é que é este hospital também. Pois era. Pode ser. Isto na buraca não pode ser, não é? Sim. Não pode ser uma princesa. Uma princesa na buraca é difícil, sim. Mas pode ser um buraquinho. O buraquinho, sim. O buraquinho, está aqui. Que lá está, depois a seguir especifica, que é o buraco da frente. O buraco da frente. Realmente o buraquinho, se tu dizes a um médico, olha, tu com um problema no buraquinho. Qual? É melhor ver todos. Pelo simples não, é melhor examinar todos. Pá. Kona. Kona, ok. Olha, mas o enfermeiro já ter ouvido Kona, estou surpreendido. Isso é uma pessoa muito chateada. É uma Kona. Mesmo fodida. Epá, Snyder. Snyder é dos piores. É dos piores. Snyder é feio. Tem poder. Snyder não pode ser dito num contexto sexual, não? Se uma mulher se vira para ti e diz, olha, lama-me-me a Snyder. Ei. Arruma coisinha? Sim. É um caso estranho. Epá, mas, por exemplo, não sei se acontecia-me quando eu, às vezes quando eu fazia sexo, dizerem-me coisas tipo, que elas pensavam que ia dar ternón, mas dar o efeito completamente contrário, sabe? Do género. Vá cavalão. Ai. Diz tanto. Vá cavalão. Vá cavalão. Tipo, eu não sou cavalão. Dá-me um efeito contrário. Fico pônei. É como aquela coisa que nunca nenhum homem quer ouvir, que é, ah, é a primeira vez que o consigo meter todo na boca. Ah. Pois é. Que é tipo, é giro, estás a receber um tipo de outro, mas ao mesmo tempo, se pensares bem, não é um bom sinal. Olha o Stéphic. Você está a pensar. Espera aí. Uma faca com dois gumes. Sim, sim, sim. Depois a famosa boceta, não é? Mais boceta. Mais para o brasileiro. Com certeza que foi aqui. Temos muitos brasileiros, por isso foi uma... Chochota igual, não é? Chochota. Epá, ratinha também. Ratinha. Não consigo levar a sério. Sim. No contexto sexual se chama a ratinha. Mas não há muitos, não é? No contexto sexual tens que usar cona. Tem que ser cona. Pois é, tens que ser cona. Tem que ser cona, não há outro. Nunca usaram galicismos. O quê? Tipo estrangeirada. Tipo pussy. Sim, também pode ser giro. Já não fica tão... Não consigo foder em inglês. Se não for com legenda. Acho muito estranho. Porque há malta que fode mesmo em inglês, não é? Por exemplo, nossa idade ou mais novos. Há malta que dá também o inglês para foder. Tipo, a relação toda é em inglês. Em inglês, sim. Isso eu não consigo, pá. Fico... O sexto-al português vai um bocadinho para o labreca às vezes, não é? Pá, pois, tem de ser bem feito. Sim. Sexo-al português é complicado. O que é que não fazes? Já ouço coisa, caladinhos, vais à tua vida, entanto. Não sei se te mudes. Não há cá conversa. O que é que temos? Partes. É pá, partes é horrível. Partes. Minhas partes. Minhas partes. Nem tem íntimas, é só partes. Coisinha. Coisinha. Calorosa. Calorosa. Pode ser no sentido que é calorosa. É uma vagina afável e calorosa. Diz-te o bom dia. Ou que está com problemas, não é? Está com um esquentamento. Pois é. Está com uma UTI. Pode ir para os dois. Proibida. Proibida. É pá. Sítio. Ei, sítio também é feio. Como o sítio. Como o sítio. E a desejada? A desejada. Também é lá em cima, não é? A desejada também. Sim, a desejada é... Será? Tens de ter o eggzinho lá para cima. Depende. Pá, votem na vossa favorita. Sim. Não voto na xaroca. Ah, xaroca, não é? Não está aqui. Não está aqui xaroca. Pois não. Não está aqui xaroca. Não podes vir com os teus próprios termos. Eu acho que sou a Bernardina é que dizia xaroca, não é? Pois é, sim, sim. Mostra-me a tua xaroca. Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata. Andei no cozinho e pedi para eu ter sexo contigo. Quero comer a tua xaroca e a gaja manda-o fotos da cona. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem de porco do caralho. Mas eu vou de pipoca. Pipoca? No contexto médico? Sim. E sexual. E sexual também? Acho que é irónico, mas... Por acaso a maioria de pipoca é fofinha. Consigo levar a sério, é fofinha. Vou começar a usar a calorosa. Calorosa. Vou-te comer a calorosa. Sim, vou-te comer a calorosa. Portanto, hoje quando chegares a casa é a calorosa. É. A partir de agora é assim sempre calorosa. Pronto, está a definir assim, não é? Vamos ver como é que funciona. Está a definir assim, muito bem. Pessoal, tu és xaroca, não é? Ficas de xaroca. Escolhes a xaroca. Ok. Pronto. Olha, vai ali... Quer mostrar aqui... Vai ali ao que diz Mafalda. Eu quero mostrar aqui uma coisa. Não é pipoca, pois não. Não. Estás a par desta pessoa, não é? Duda da esquerda, sim. Sim, Duda da esquerda. Sim. Gustavo Santos e a sua Mafalda... Rodiles? Rodiles. Mafalda Rodiles. Acho que são casados, não sei o quê. E estão a construir uma casa juntos. E eu recebi um e-mail, do outro lado, amigo. Vinha com o título. Mafalda, para mim... Robles e Gustavo Santos. Apresentação e pedido de parceria. Isso vamos abrir. Posso abrir, não é? Podes abrir, mas... Uma falda da Rodiles, atriz influencer. Explicar aqui os números dela. Não sei o quê. Tipo um press kit, não é? Vai para baixo. Eu achei pertinente o E-Main da Melly e do Martim. Sim, tem de ser. Isso para as marcas. O do Gustavo Santos, apresentador, escritor. Já publicou 13 livros. Não faz ideia que cheguem tantos. Ah, esta atriz... Eu lembro a dos morangos. Não estava a reconhecer quem era. Ela? Ali naquela foto aparece-me... Uma cara dos morangos com açúcar. É Sofia Arruda, não é? Não, não, não. Então chama-se Mafalda e é Sofia Arruda. Olha, Mafalda. Ok, então o que é que é isto? O meu nome é Mafalda. Sou atriz influencer. Minha vida deu uma volta de 180 graus nos últimos meses. Abri um concept store. Vendi o meu T2 na Expo. E vou-me mudar com o Gustavo para uma moradia em Mafra. Vamos mudar em Abril de 2023 com os nossos quatro filhos. E mais uma barriga. Está mal, tá? E a casa é tão linda e vamos fazer um mega projeto de remodelação e decoração e um jardim incrível lá fora. Eu ainda não percebi o... Porquê é que recebi o T2? Sim, o que é que você fez? Estás numa base de dados, não é? Estou muito confuso. Estás em BCC ou foi só para ti? Acho que foi só para mim. Devem ter mandado à vez, mas pelo menos ali não estava mais ninguém. Ah, então se calhar foi alguém que recebeu e achou que era Girtugos, acho que não é isto. Pois, talvez. Depois a casa tem 300 metros. Não está a falar da casa. Será a palco para gravação de alguns podcasts e trabalhos nossos? Não é para baixo. Eu ainda não percebi a parceria. Ah, ali está. Queria convidar-vos a entrar como parceiros neste projeto que será todo filmado ao estilo de antes e depois e postado no YouTube Mafalda Rodiles e nos nossos Instagrams porque sabemos como os nossos seguidores gostam de projetos arrochados inspiradores. Vamos gravar o processo com uma equipa de vídeo e mostrar os detalhes. Podemos mesmo fazer material gírico e que seja bom para vocês postarem, promoverem e estarem abertos de sugestões. Podemos contar com... Ah, mas nem se paga, não é? Eles nem pagam nada, é só... Mostra isto. Já, querem os materiais, não é? E querem... Inspirações. E querem guita. É que eu pensava que ainda ia haver aqui por este x-valor, não sei o quê. Pois, não. Isso é para a segunda conversa. Ah, é? Isso é só para avaliar o interesse. Ah, ainda vai ver. Ainda vai haver uma segunda conversa. Sim, depois há negociações. Depois há negociações. Vai ali então ver se foi para mais alguém. Sais disso? Cregas-no para mim, não é? Não, foi só para ti. Não foi para onde estás em BCC. Eu estou a achar isto muito estranho. Do Miguel Quianco. Não, Miguel Qui? Miguel Nobra. Miguel Rianco. Responde aí. Vamos responder agora aqui então. Para responder-me? Sim, o Guilherme vai responder por nós. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Estou muito interessado... Espera aí. ... em associar-me a este projeto. Estou muito interessado em associar-me a este projeto. Estou disponível para afagar o chão e colocar azulejos nas casas de banho. É trabalho modesto. Azulejos... O meu valor é 200 euros a hora. Um bocadinho menos do que estamos pedir, mas mesmo assim... Deixa com erros que o gajo sabe que é youtuber. Deixa com erros, não é? Ele sabe. Assim parece mais realista, se for com erros, como é youtuber. Glamorizamos aqui mais alguma coisinha? Despeto, não é? Calorosas. Uma calorosa. Uma calorosa. Uma calorosa. Agora, o que é que é? Uma calorosa o quê? Saudação. Saudação. Uma calorosa saudação. E um abraço em especial ao Gustavo. Ao Gugu. Ao Gugu, isso. Um abraço. Um abraço. É aí, como estás? Em especial ao Gugu. Então, vai assim, não é? Vai assim. Vai assim. Todo este clamor. Está enviado, pronto. Podes voltar para o ambiente de trabalho. Veremos no que dá. Vamos ver. Depois de uma segunda temporada, chamo-te aqui para lermos a resposta. Sim, sim, sim. Só respondemos aqui. Não, e se calhar vais lá mesmo pôr azulejos na casa do Zé. Não se calhar. Era conteúdo, não era? Era um grande conteúdo. Troquei os azulejos do Gustavo. E se este valor fosse real, também ia por 200 a hora. Eu ia de borda só para o gozo de deixar aquilo tudo fodido. É, é sério. Chegar lá com um colete, uma cor, um champonenzinho e tal. E aquelas, quando tens tipo uma linhazinha e depois tens um, sabes, assim no meio, deixais-se assim bué. Sim, tudo torto. Ele cheia de ossidia, caramba. Pois é, isso vale mais de 200 euros a hora. Acho que era uma tarde bem passada. Primeiro Gustavo fodido. Acha que estava parecido comigo? Isto foi um Indian de Fiverr. Ah, ok. Mas isto foi 100 paus. Mas está engraçado, atenção. 100 paus ainda é caro para Fiverr. Pois é. Eu acho que tem tipo ProStar. Ah, ok. Ou vá aqueles 5 euros. Valeu a pena. Falta os óculos. Pois é, faz aqui os óculosinhos. Tu tens estado de férias, não é? Nem por isso. Estou a escrever um livro novo. Ah, vai ver um livro novo? É. Acabei hoje. Assim, a versão já mais final, já foi para a revisão. Há de sair lá para o Outubro. Estive agora, depois da tour, a dar um afilar isso. Mas Limbo já está, não é? Limbo já está, é. Já morreu. Já morreu. Já não há mais. Foram quantas datas? Foram o Oeste? Foram 56. 56. Nós aqui conduzimos. Nós conduzimos. Noutros tipo. Tu acabaste em Espanha, não foi? Não. O último não foi? Acabou. Foi Viana do Castelo. Ah, ok. Fizeste Espanha antes. Sim, fiz duas em Espanha. Depois filmei em Coimbra. Ok. E depois finalizei em Viana. Já estavas farto? Por acaso não. Por acaso não. Da tour passada, que foram 25 datas, já estava mais farto. E agora foi mais do dobro. E foi mais do dobro, mas não estava. Nem não me tinha fartado deste texto. Estavas a curtir mais deste, não é? Acho que sim. Acho que era mais fixe a reação do pessoal. Porque como é assim um bocado mais negro, é sempre de ir ver a malta ficar assim mais tensa e depois ver que reação é que vai sacar. Acho que foi o mais negro que já fizeste. Sim, foi. Sem dúvida. Sim, sim. Há um ou outro beat no outro espetáculo que é tão negro como alguns destes, mas era um beat ali solto, um ou dois, e este é quase do início ao fim. Temas mais pesados, não é que seja. Sei que tem Leitão para o meio. Tem Leitão. Porque estou sempre a ver malta a partilhar dizer Leitão, não sei o quê. Leitão melhor que Bebé. É isso, estou sempre a ver malta, por isso sei que tem Leitão. A única coisa que eu sei. É que tem Leitão lá para o meio. E pronto, não me fornei. Fazia mais umas, mas foi mesmo naquela parte, pá, também tem que se fechar para ter outras coisas para fazer. Deve ter sido o gajo que já fez mais datas por cá, não é? Não, não, tens mais. O Gilmário fez 120. Foda-se. O Batacos acho que fez 70. O Salvador também tinha feito uma tour assim de muitas. Aí. Então dá mesmo para... Eu pensava que cá nem era possível fazer assim tantas datas. Pá, começa a ser o que é fixe. Começa depois. Há cidades em que é mais difícil. Se quiseres fazer para 100 pessoas, dá para fazer muitas datas. Pois. Mas com uma tour... Fiz alguma para menos de 100 pessoas? Fiz em Espanha. Ok, pois. E fiz em Mondinho de Basto. Cada sala tinha 90 pessoas. Mas foi a câmara que contratou. Ali ao pé de Vila Real. E foi fixe. Mas nunca iria lá porque se não fosse a câmara a apagar, não compensava. 90 pessoas para a técnica toda tem que se levar e para o pessoal que tem que ir. Então às vezes com preliminares conseguir essas cidades pequenas, mas com a tour... Testas. Pá, tem que ser 200, 300 pessoas no mínimo. Senão acaba por não compensar. Pois, agora descobrimos que fazer salas de 100 lugares nem compensa bem. Que nós fizemos uma data em Lisboa e uma no Porto. Só sem... Estive aqui no Bocaixo, sabe? Sim. E lá no Sá da Madeira à Pequenina. Sim. Tem as duas de 100 e pouco lugares. E não compensa. Pá, a nível financeiro. Só de viagens e investidarias. Viagens, hotéis, comida e não sei o quê. E por cima são três. Já, somos três. Não compensa bem. É a pior experiência, mas já... Não sabia que era assim. Sim. Mas a sala também já fica logo com... 20 ou 30% normalmente. Fica com 30%. Logo aí esquece, vai tudo. É. Por acaso, eu queria pegar na cena de ele ir à Espanha. Como é que tu decides, um artista português, não é? Decides ir para o estrangeiro? Quando é que sentes que é o passo certo de ir atuar fora do país? Foi um bocado... Tínhamos experimentado na tour passada a fazer em Londres. Já tinha havido malta a fazer lá. O Hugo Sousa já tinha feito. O Sinal também. Pá, e a adesão era... Costumava ser fixe. E então foi... Foi um bocado por aí. Depois pensámos, pá, era girar outro sítio onde ainda nunca ninguém foi. Nenhum português foi. E na altura foi Barcelona. Sabíamos que era... Pá, foi para uma sala para 80 pessoas. Tivemos 60, nem jogou. E dessa primeira vez. E depois houve outras, tipo Dublin, Amsterdão. Depois tem um bocado a ver com os preços das viagens também. Para Amsterdão, eu sei que lá há muita malta. Recebi muitos expeditos. Pois tu vais fazer para a malta portuguesa que vive lá, né? Nos países. Só que os bilhetes são caros. Para estar aí três pessoas para Amsterdão. Só os bilhetes de avião, depois já não te compensa. Barcelona, pá, consegue-se mais baratinho. E foi um bocado isso. Tipo, ver as cidades em que há muitos tugas. A viver lá, a trabalhar. Toda a ver gente a fazer os chambores e suíços e suíços e suíços, não? Ah, só que aí é difícil ir sem ser com uma associação de lá. Que promove e que já tem os contactos todos. E depois também, depende dos sítios, é uma imigração de primeira geração, mais velha, estás a ver? E que então, eu não sou o bem humorista que eles gostam e seguem. Em Londres, tens muita malta nova que emigrou agora nos últimos anos, muita malta de 20, 20, 30. Muita malta de trigo e a novinha. E então aí é mais fácil, tenho lá mais público. Gostava de ter feito França, Luxemburgo. Luxemburgo ainda esteve em cima da mesa, mas depois acabou por não acontecer porque a sala era tipo... A sala não era cara, mas umas luzes e uns sons pediram uns 5 mil euros. E a sala tinha 200 lugares. Não dá, não dá. Aí é, vai. Então, ficou sem efeito. Então, na questão de atuar no estrangeiro, ainda está-se a desbravar algum mato ainda? Sim, a não ser essa malta tipo Rocha, o Siabra, essa malta mais que começou e que tem mais esse público um bocadinho mais velho, consegue ir a New York, os Estados Unidos e fazer lá, tipo, algumas milhares de pessoas. Um estrangeiro, meio que em Portugal, não é? Sim. Do mais ao estrangeiro, fazer em inglês, não é? Eles vão fazendo em português. Sim, isso, não, isso. Eu fui uma vez só por brincadeira, fiz em Londres, no Comedy Club, mas fiz só por brincadeira. Ah, já fizeste em inglês? É. E aí, correu bem? Correu bem até chegar às cenas mais negras. E depois aí foi tipo, malta toda... E eu saí mesmo em baixo. Eu comecei bem, fiz. As últimas one-liners foram mais negras. Saí com o rabinho das pernas. É fudida, assim, cenas mais negras, não é? Sim, sim. Pois. Mas também eu acho que, pá, eu nem sequer treinei. Eu cheguei lá, tinha o texto na cabeça e traduzi, tipo, em tempo real. Aí? Foi uma estupidez. E com delay ali. Sim, com delay, palavras que, pá, trocadas e que, tipo, mal, se eu tivesse estruturado, bem treinado, se calhar até me tinha conseguido safar com isso. Também foi culpa da minha entrega, não só do conteúdo. Mas foi pela experiência, não é? Foi pela experiência, sim. Foi pela experiência, sim. Foi o primeiro coro. Que foi, estávamos literalmente em férias, não era? O gajo recebe a notícia do tribunal. Portanto, estou eu a voltar de férias no carro. Este gajo telefona-me. Alex, vamos fazer um espetáculo. Para pagar os custos do tribunal. Olha, uma ideia que nunca ninguém teve. Fazer um espetáculo sobre o processo, não é? E depois vai saber... Então, mas queres isso para quando? Para daqui a dois meses. E assim, ok, mas já tens alguma ideia do que vai ser? Não. Entretanto, a duas semanas do espetáculo já ter sido anunciado, já tínhamos as datas. Posso dizer isto, não é? Então já aconteceu, já correu bem. Mas o gajo não tinha nada escrito. Tipo, não tínhamos nada escrito, nada planeado. O que é que acabou por acontecer? A uma semana de espetáculo, ele escreve. E grande parte do espetáculo acaba por ser à base de improviso. Assim, algum teatro de improviso. Então era stand-up, não era um sol. E vocês estavam os três sempre juntos em palco? Não, os três em palco. Não, os três em palco. Tipo, tínhamos tópicos, estás a ver? E íamos falando, é como se fosse um pódio mais ou menos ao vivo. Só pôs umas dinâmicas e merdas a acontecer e assim. Uma coisa que eu já expliquei a aqueles gajos é que este processo não é o normal de um espetáculo. Sim. A ideia que eu tenho é que a malta quando faz o espetáculo já tem uma preparação que vai de meses. Sim. Depende. Quando é o solo. Tipo, o espetáculo do solo. Sim. Aí já são vários meses e houve toda. Pá, ir a baixo, testar, escrever. Agora, também já fiz. Vi-se uma vez uma coisa que era, chamava-se do zero. Em que eu e toda a gente que ia atuar, eu levava convidados. Tinha que ser a primeira vez que estavam a fazer aquele texto. Nunca podiam ter testado em lado nenhum. E era para 20, 30 pessoas só em sítios mesmo boeda pequeno. Neste caso era o tema do espetáculo em si. Pá, eu lembro que escrevi 40 minutos dois dias antes. E pá, decorei aquilo e fiz 40 minutos novos que nunca tinha feito. Desses 40 minutos, se calhar, pá, no fim sobraram 15 ou 20 que foram trabalhados e que acabaram de ir para o solo. Mas sim, quando chega ao solo, quando eu marco as datas e anuncio, às vezes não tenho um espetáculo terminado. Mas tenho a base. Tenho tipo os que ler. Mas isso é bom, tens logo marcado, não é? Porque já sabes. Dá-te uma pressão. Sim, sim, sim. Dá-te uma pressão. E o que acaba por ser, eu obrigo-me a fazer essas cenas, tipo, a ir aos bares, a fazer a cena dos preliminares. E isso vai-me dando texto ao longo de uns meses, em que eu já sei que depois, quando marcar a tour, daí a seis meses, pelo menos metade do espetáculo eu já tenho mais ou menos... Vais filtrando o que funciona e o que não funciona. As coisas todas. E às vezes é mesmo no fim. Havia muita coisa que ia entrar neste espetáculo que eu, tipo, pá, dois meses antes decidi que não entrava. E depois até gravei uma cena que se chama Roupa Velha. Era deste, não é? Era retirado deste aqui, não entrou. É, foi o que não entrou para este. Que o Zé tinha usado em preliminares. Vi que não entrava para este, não fazia sentido. Entretanto, tinha escrito novo. Aí decidi pôr aquilo. E há coisas que precisam de um certo nível. Por exemplo, eu vi o teu só de passagem. Aquilo é uma hora e tal. Aquilo para ser preparado. Sim. Sim, e eu normalmente nos meus espetáculos tenho vários momentos e esses demoram um boi da tempo. Tipo, neste aqui eu termino com uma espécie de rap que tem 13 minutos. Tudo seguido. Com três personagens, eu a fazer três personagens. Mas pá, isso deu boa da trabalho a fazer, não só a escrita, como depois ir para o estúdio para fazer os beats e gravar a cena para ver se ficava fixe para depois fazer ao vivo. E então tem esses momentos. Tem a curta-metragem. Começa com uma curta-metragem, que também foram dois dias de filmagem, mais edição. E então sim, pá, tem assim muita... Tu tens tipo algum meio teu, alguma maneira de combateres, por exemplo, alguma preguiça criativa? Pá, é... Não quer passar fome? Depende, sim. Eu não consigo estar parado. Custa-me muito estar parado mesmo nas férias. É muito... Eu não tenho duas semanas em que não fiz nada. Há, pá, desde que comecei isto. Há nove anos. Tenho, se cair uma, consigo... Mas depois nas outras, pá, atualmente está a cenas ou estou a pensar o que é que vou fazer. Não tiras um mês inteiro? Não. Estás um mês inteiro? Não, mas devia. É uma espidez. Porque acaba por ser aquele trabalho que depois nem é produtivo. Tu estás a pensar... Não te fazia mal. É, não fazes nada. É mais vale desligar-se completamente. Este ano quero ver se consegui fazer um bocadinho isso. Mas é difícil depois concretizar. Tipo, eu sinto que tenho as ideias e que estão na gaveta e escrevo um bocadinho, mas depois levá-las até ao fim, às vezes só com prazos ou quando eu decido mesmo, ok. Isto é... Este ano vai ser este projeto, vai ser tipo músicas do Gandinho ou vai ser uma cena nova. E se eu tiver um prazo que é para estrear aqui, aí consigo combater essa preguiça. Se não, também vou procrastinando e adiando a cena. Tu lá estás livro, né? Acabou-se agora livro. Sim. Estavas outra vez Gandinho, não é? Sim, vou começar agora. Estou a começar agora, ainda está muito no início de fazer o novo álbum. Então, por exemplo, agora este ano não vais estar aí de stand-up, não é? Não, não. Este ano, à partida, pá, sou capaz de fazer umas coisitas em bares, lá está. Sim, sim. Mas não anunciado. Mas não estás já, tipo, a pensar no próximo solo, não é? Não, já sei quando é que vai ser ou quando é que eu quero fazer, no início de 2025, mas não, agora não vai ser o foco. Mas quero ver se não, mãe, não estou muitos meses sem fazer. Ah, então 24, não tens feito um por ano? Não foi bem, porque apanhou a pandemia também. Pois, pois. Estive feito em 2019, este começou em 2022. Mas como vou fazer tour de Gandinho, a próxima, vai ser no início... Tu fizeste tour também com o Gandinho? Não, não. Depois tu foste a festivais? Sim, fiz só o Alive e o Marés Vivas. Pois, mas tipo, não foste mesmo em tour? Não, não. Ah, igual querias fazer isso. Então é o primeiro tour de Gandinho? Sim. Vamos lá ver como é que corre. Parece tipo um velho no escuro olhar para nós. É que a malta não tem noção que o pessoal está, tipo, atrás das câmeras ali no escuro sentado. Só falta dar a tocar-se. A misturbar-se. É o nosso bolinha. A tocar no caloroso. É uma bolinha. E devíamos ter visto nomes também para pênis, não é? Podemos já fazer... Nós temos muito nome de pênis. É Narço, é Nabe. E há, há mais. A banana. O palhaço. O cacete. É, o palhaço. E o passaralho. O passaralho. O possegueiro. Pois há aquela malta que tem mesmo nomes como se fosse um animal, não é? Ah, tipo um nome específico, não é? Jeremias, talvez. Nem nome de... Sim, nome de animais, Jeremias. Sim. Malarquias. Malarquias. Marzápio. Já tiveste alguma alcunha de picha? O Zezinho. Ah, Zezinho. Eu tinha sanguco. Não, mas é porque eu sou José. Então se chamava-lhe Zezão. Se ficar em Super Sai, está vendo? Sim. Porque eu faço uma cena que todos fazemos que é mexê-lo, não é? Sim. E ela dizia que está em Super Saiyan. E que fica mais que absurdo, não é? Fica ali mais que o cabelo todo em pé. Sim. Então é o sanguco. Agora tu és Zezinho. Zezão, Zezão. Ah, agora é Zezão. Vou defender aqui que era Zezão, não ia dizer Zezinho, não é? Porquê? Foda-se, não sou a mal, me pênis chamas-te de Zezinho. Ah, sou, mas podia ser mesmo literal. Não, mas Zé, olha, está aqui o Zezão. Ah, porque tu és Zé, não é? Sim. Mas também não vou estar na cama. Olha, queres ver o Zezão? Não faço isso. Isso. Não, não, não. Ficava estranho. Vai ali ao Google. É site novo que inventaram agora, não é? Sim. Sim. O que é que é? Vai para o lado. Queria aqui falar com o Guilherme sobre estes maninhos, pá. Estão agora todos a bazar. Oh, pá. Estes caralhos. Diz-te à cara, as rendas, não é? Sinto-me uma putinha, vieram aqui, usaram-nos e agora deixam-nos aqui. Só que o que me fodeu mais é eles, tipo, dizerem mal da comida e assim. É pá, não sabem ir aos sítios, são burros. É que tu viste, os gais, tipo, a falar que a comida não presta, não sei o quê. Vai lá para cima para ver o que é que diz aí. Diz-me lá quando parar. Aqui? Aham. Saboteu sobre o capital portuguesa, a parte tem vindo a acontecer, os preços, claro. Eles estão a bazar. Lisboa tem de facto muita coisa que agradará a qualquer pessoa, desde o clima, a comida. Aqui já dizem que a comida é boa, tradicional. Os nomes digitais já não estão encantados por Lisboa. Vai lá para o lado, para o Twitter. Agora ao lado. Está aí a cena que os gais disseram. Tudo está a ficar mais caro, né? Claro, desde comida, a rendas. Espera pagar o mesmo que os países nórdicos, na Europa. Pobre qualidade de apartamentos. Ah, pois. Sem alergia, assim, sensibilidade. Pá, já, se um gajo vim aqui para o centro, são tudo apartamentos velhos e assim, comparar com o mal. E faz frio e calor, não é? Tem na área energética, somos dos piores da Europa. Dirty city. Quit all shit on the streets. Isso é verdade, é razão. Isto não podemos contestar, é verdade. Há muita gente aí que não apanha o seu pimpolho. O cheiro de Lisboa é mijo. Sim, sim. Sim, sim. Olha, drugs, também é verdade, não é? Drug sellers. Sim. Se bem que vai bem droga, não é? É, é a folha de louro picada. É isso também. Tu só vês isto aqui no centro, não é? Sim. É que eles vêm mesmo para o centro do centro. Eles que há. Lisboa para eles é um bocadinho. É aquele ali aqui na baixa. O resto não existe. É. Cheio de turistas, tipo, cheio deles próprios. Sim. É aquele que conhece o Spider-Man a apontar um para o outro. Acho cheio deles próprios. Eu não gosto de Portugal, tem muita gente como nós. É. Sentir de claustrofobia. É pá, por causa das capitais europeias, não é das mais cheias. Se tu vais a Barcelona e a Roma e a Paris, tem tudo muito mais gente. E se ir na moto, sim, carros. Se ir na moto, oh, Deus, Elkhorn Plutino. Há carros na cidade, pá, sim. Coninhas, pá. Depressão portuguesa miserável e depressiva. Verdade, isso é verdade. Isso não podemos... Por acaso, devemos ser dos povos com o aspecto mais triste. Sim. Quando olhas na rua as pessoas... É muito mal disposta, não é? É muito malta com pressa, muito malta na deles. Mas isso é... Estamos a falar só de Lisboa, não é? Depois fostes para outras partes do país, é malta super amigável, não sei o quê. Já fomos ao norte e, por exemplo, o próprio norte vês algum contexto diferente. Sim. Não sei se diz que o norte é que as pessoas são mais afáveis, não sei o quê. Mas aqui depende se tu fostes aos bairros típicos de Lisboa. Pois. Os que ainda têm portugueses típicos também é assim, não é? Sim, sim. Agora, quando vais para zonas mais turísticas, já, a malta está... E há tão fagos que recebeu estrangeiros, não é? Foda-se, caralho. Está muito descaracterizado, já. É. Sim. Não há muitas females para namorar. Verdade. Verdade. É-se mais gajos que gajos aqui. Sim. Na noite, o rácio em Portugal é o pior. Na noite... Não tem nada a ver com os outros países. Há muitas cenas das discotecas recusarem os gajos de entrar, não é? Que é para não haver tanta picha. Aquela cena de elas pagarem menos, tipo... É universal? Ou é uma cena de Tuga? Não sei. Acho que é uma cena mais latina. É. Sim. Um gajo tipo Aia ou Londres, sabe que é assim? Acho que no Brasil, ouvi dizer que há sítios em que são... As mulheres é que pagam e os homens não. Porque na noite há muito mais mulheres em algumas cidades. Oh, não. E então é o contrário. E aí, a ver. Mas pode ser mito, se está a ver. Pois é. Não faço ideia, nunca fui lá. Mas é uma cena que... É boa a diferenciação de género, não é? Não há muita gente... Há de ver quem toque neste assunto, nesta maneira. Mas não há muito... Não há muita pertinência nisso. Também acho que é cada vez mais raro. Acho que antigamente havia mais essas discotecas. Agora... Mas normalmente pagam menos. Normalmente tem aquele cartãozinho azul. Pois. Muito. Isso. A discoteca está boa da carne. Eu não vou há muito tempo, mas... 20 paus para entrar num meio assim. Não é mais normal. Mas se for consumível, estás a ver... É que hoje tu vai lá de entrega-vos para consumir. Pois é. Qualquer coisa é 8 paus. Não, mas dois empregos. Pode falar em... Amigo, mais uma, se você for. Queres também? Ainda tenho, ainda tenho aqui. Obrigado. Estamos a passar uma imagem um bocadinho de... Ok, está. Ah, pois ali está. Basic Tastelet Food. Uma das piores cozinhas do mundo. A pessoa que escreveu isto é burra, não é? Porque toda a gente sabe que é o oposto. É que um gajo tipo... Por exemplo, estive agora a semana passada em Inglaterra e eles não sabem comer. Não. Toda a cozinha deles é internacional. Eles não têm comida própria. Os restaurantes em Inglaterra são os indianos. Pois, já. E outros asiáticos. Eles só têm o fish and chips, não é? De resto, o que nem era nada de jeito. Se o gajo foi ao Algarve. Ao Algarve, percebo. Ele foi ao Algarve. Pois. E foi-se àqueles restaurantes só para turistas. Acho que isto é falar de Lisboa só, então... É. O que também pode acontecer, dependendo dos restaurantes a que vão, não é? Pai, já. Se vão lá estar aqueles daqui da Baixa que têm fotografias da comida à porta... É, às vezes é. É, claro. Mas comer merda e pagar muito. Que os gajos... Que os gajos chamarem, não é? Calma, 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 calma. Mas hoje em dia, com a internet... Pai, com as apps que eu treino com o Advisor não há razões para tu seres enganado. Quando tu vais também... Quando estás turista mode e vais a outro país que manhas é que tu usas para não caís nessas... É, gente, eu vou do TripAdvisor. Pois. Se tem boa pontuação. Bom, mas confio mesmo assim. Às vezes podes ser enganado, mas... Pois é, que se precisas qualquer um destes no TripAdvisor a ter uma nota de merda. Até uma merda, claro. É mesmo falta de... Falta de pesquisa. O sol é demasiado forte. O sol aqui está mesmo. Caralho. Vem de lá dos nórdicos com a sua pelezinha branca. Pois é, pois. Ficam todos fodidos. Os portugueses normalmente não me trouxenam o money. Não, eu queria dinheiro. Eu vou ter-me subido isso na noite. Ok, falam muito altos portugueses. É verdade. Pois é, pois é. Mas nós também ouvimos mouse que já... Temos de falar altos uns para os outros. Vai ali para o lado, amigo, agora. Próximo. Peraí que o rato está... Leva o teu tempo. Sem pressas, não é? Pronto, e depois é o site onde eles metem estes reviews todas. Porque eles têm um... O Nomad List é um site só para... Nómadas digitais. Mesmo assim, estamos em terceiro. Estamos em terceiro do mundo. É. Depois eles estão os mais curtos. O costo de tabu é da alto, mas... Tipo, quem encaixa 3.987 por mês? O custo de vida mensal é isto. Muitas vezes, quando tu vais a viagem, tu estás-te a cagar e gastas e gastas. Lisboa é cara. Não, mas isso... Mas isso, supostamente, é para trabalhar, não é? Estás a viver cá. Estás a trabalhar e viver cá. Isto é o teu custo de vida cá por mês. Mas lá estavam para um T2 aqui na baixa, pagam 2.000 euros por mês. Já ali está tudo, não é? Só de casa. Sim. Mas mesmo assim, já. Mas está tudo bem da bom. Internet. Fun. Temperatura. Education level. Está mediúquo. Está mediúquo. As cenas do crime, não é que a gente não tenha, mas para acaso não nos podemos queixar de Portugal. Olha, lack of rest is good. Assis-me estamos bem. Tens uns carteiristas ou assim, mas à partida não vais ter um assalto violento. Podes andar à porrada na noite. Mas não costumas morrer, não é? Sim, é raro. É raro morreres. Hospitais é mau. Infelizmente, não estamos numa situação boa. Mas tu vais também para o privado, não vais ir para o SNS. Vais bem para a luz. Freedom of speech. Great. Female friendly. Ok, pois. Elas dão muita bola. Será que as inglesas são mais... Mas não tem male friendly. Já viste? Os homens são amigáveis em todo o lado do mundo. São fáceis de engatar. Pois é, pois é. E LGBT friendly está no máximo. Ok. Quer dizer que os gays vêm para cá, safam-se, comem bem. Comem à vontade. Comem, sim. Mas os héteros fodem-se. Pois é. Mas é assim em todo o mundo, não é? Pois. É verdade. Mais facilidade. Agora, para vocês, qual é que... Nós estamos em terceiro lugar, não é? Cidade melhor para os nomes digitais. Qual é que acham que é a primeira? Deve ser lá dos nórdicos, Dinamarca, essas coisas, não? Não sei se não ia para uma... Madrid ou Barcelona. Barcelona, talvez. Barcelona? Sol. Espera. Tailândia. Separador ao lado. Não tem nada a ver, não é? Contou-se muito talões. Indonésia. Ah, estava a pensar em Europa só. Pois, pois estava em Europa. Sim, sim, sim. Kangoo, Bali, Indonésia. E o segundo, Tailândia. Faltar são aqueles países que é tudo bem da barata. Bem da barata, já. Então, os gays estão lá mesmo à vontade. Cara, tu na Tailândia só precisas de 1.300 por mês? Só entrares por não é mais. E estás caro, que eu já vi malta na Tailândia que gastava 300 euros por mês com casa e comida. E era uma casa fixe. Eles devem ficar grande. Não era em Bangkok também, não é? Na outra cidade. Pois, pois. Mais pequena. Estavas a perguntar o quê? O primeiro da Europa é Lisboa, amigo. O segundo é Croácia. Croácia. Zagreb é bem giro. Croácia deve ser muito lindo, por acaso. Pois é, já foste? Já. Já estiveis à greve numa altura no Interrail e depois fiz mesmo uma viagem pela Croácia a descer a costa e fui até Montenegro e... Tinhas aí... Esse Interrail tinhas que idade? Eu fiz dois. O primeiro acho que tinha 26 e o outro tinha 29, uma coisa assim. E a 29, não sei se já assim não... Não é tipo... Não te apetece já bem dormir no chão, não é? Ou não foi desses? Não, foi. Sempre em Osteig, já. Com camaradas. Não conseguias. Foi, tranquilo. E agora em Marias? Foram dois meses, foram dois meses. Uma experiência do caraças, não é? É. Deve ser uma cena. Se eu com 25, já não me quero deitar no chão? Agora já não. Agora é igual a Teixe. Agora já metes o conforto acima. Porque já não consigo... Antes dormia melhor em qualquer lado. Agora depois acostumado a adormecer e depois não vou conseguir estar o dia fixe. É mais por aí. Pois. Depois apanho os malucos. Mas para histórias é fixe. Pois. Depois é tipo aquela malta que faz tipo 10 países, duas semanas, não sei o quê. Pá, prefiro ficar esses 10 dias no mesmo. E ver boi da mãe. Do que está sempre... São coisas diferentes. É verdade. É verdade. Se for com amigos e assim, e coca, tipo... Sim, sim, sim. É giro. O regime de namorada já é diferente. Sim, com a namorada mais... Pá, depende da namorada que tivesse. Se for despachada e está-se bem, siga. Se for duas horas para ela se arranjar e tens que levar as malas dela, não. E tens que levar as malas dela, não. E tens que levar as malas do comboio. E assim, estamos fodidos. Tu, qual é que é o teu país favorito, amigo? Já foste. Eu não sou assim de muita viagem. Tanto que este ano foi o primeiro ano em que fui ao norte do país, não é? Não, mas já fui a Londres. E na altura a minha viagem de sonho era Londres. Agora, eu gostava de ir a Dubrovnik. Não sei se conheces. É Londres. É a cidade que gravam King's Landing em Game of Thrones. É Croácia, não é? É muito bonito. Pena às pessoas. Tem pessoas que estraga. Não, não é que as pessoas... É muita gente, tem muita gente. É poedas. Às vezes, nem consegues bem... Mas é muito giro. Mas é para Dakar. Ah, e também adorava ir a Florença, pá. É a cidade da arte. Muito giro. Adorava ir a Florença. Malmas, pisas. Vou lá agora. Vou lá agora. A Itália. Sim. Por acaso, uma das minhas prioridades quando é viagem é mais... É mesmo o lado cultural, não é a parte da viagem em si. Eu detesto o processo de viajar. Todos os estresses que envolvem viajar. Sim, andar de avião para mim é um suplício. Mas olha, está ali Berlim. Berlim é brutal. Berlim é muito giro. É um sítio para estar há 10 dias. Tens mil merdas para ver. E por acaso, não dava muito pela Alemanha. Não. Pá, eu fiz uma road trip na Alemanha. Fui a várias cidades e também fiquei surpreendido. E dizem que o povo é do Caracas também. Pá, simpáticos. Nazi, fixe. Mas é, pá, é muito fixe. Tem, pronto, aquela história chata. Que é meio macabra, não é? Vias ver aqueles sítios e tal. Mas eles são frios, não é? Ou isso é o bicho-se, mas... Um bocadinho chato. Pá, não achei muito. Também não andei provavelmente a conversar com muita gente. Sim, mas tipo na rua e na noite a malta nova, tipo... Acho que é algo sério tipado, sim. É, sim. Aliás, eles atualmente são completamente o oposto do que aquilo era há 80 anos atrás. É bom ser que eles estão no processo de redemissão, não é? Eles agora têm de ser muito abacantes. E acho que muda um bocadinho isso. Durante o dia, no contexto de trabalho, estão ali muito de coisa, mas depois à noite dão-lhes uma caneca para a mão e já ficam todos contentes. Olha, o Oktoberfest era do caraças ir aí. Curtia. Adorava ir aí. Estou a pensar nisso. Não sabes o que é que é o Oktoberfest? É o Festival da Cerveja lá na Alemanha. Eu não sei. Claro, o Festival da Cerveja é super bom aqui. Acho que é em todas as cidades, mas Munica é a principal. Tipo, já às vezes tem-se com aquelas roupas assim, tipo, camidas, tipo, verde, castanho, branco, tipo, o boi da cerveja, tipo, deve ser uma experiência do caralho. Sei, sei. Estás a par deste mundo? Tu, mais ou menos, sei quem ele é. Aparece-me nos Reels, às vezes. Aparece-me nos Reels. Pronto. É o que o Guilherme manda a ver. Estava só ali, assuntos do momento. Jesus. Jesus. É aquele lugar que eu sei ficar relevante tantos anos depois de ter morrido. É mesmo, acho que o gajo está sempre ali. Mete aí esse clipe. Ah, para me pôr isto aqui a dar. Aham. Podes pôr o grande e... É sempre grande amigo. Aquele ditado que diz que por trás de um grande homem há sempre uma mulher. E eu vou começar a aplicar isso noutra perspectiva. Por trás de um homem gigante, talvez devam existir várias mulheres. Ok? Se uma mulher faz um grande homem... Ensinamentos. Cinco mulheres, só Deus sabe o que farão. Ah, e antes que me comecem a atacar com cenas de igualdade de direitos. E porquê que um homem pode ter várias mulheres e é um rei e uma mulher. Não pode ter muitos homens, senão é uma puta. Eu vou explicar uma cena. E que fique bem gravado aqui. Ninguém, e repito. Ninguém quer um carro com muitos quilómetros. Mas toda a gente quer um motorista com muita experiência. E isto não é sobre carros. Muito obrigado. Aquele ditado que diz... Aprendeste? Que por trás de um... Sim, senhor. Aprendi muito. Estava um bocado focado naquele crucifixo. Com aquele peito de solário, mas sim. Isto é o nosso amigo no meio, pá, que é, pronto, lá das casas do YouTube, é um dos maiores que aí está, com 200 mil ou assim visualizações por mês. E o gajo faz muita cena de Tate, estás a ver? Yeah. Ele faz vlogs. Nesses vlogs faz estas cenas, está no Twitter, 3 milhões de views isto. Yeah. É um alto depois de partir, é não sei o quê. Tem que ser estes takes forçadamente polémicos, não é? Que é, que é. Mete o outro. Ele aqui até é explicar que... O outro é aqui ao lado, não é? Yeah. Aqui, ok. É até esse. Vamos lá ver. Portanto, eu não sei se vocês viram a minha história ontem, mas estamos mais uma vez treino de número 1 no Twitter, por mais uma polémica dessa vez, o que é que se passou? Lembram-se daquela merda que eu disse há 2 ou 3 vídeos atrás? De um homem com várias mulheres. O que é que era mais? Ah, era a cena do homem com várias mulheres e da cena do carro com poucos quilómetros e um motorista com muita experiência. Como era de prever essa merda? Foi para o Twitter. Viralizou o máximo. O pessoal está mega ofendido. Há pessoal que se parte a rir. Há pessoal que está meio ofendido. E como eu nunca fiz isto em vídeo, enquanto vou buscar as minhas cenas lá acima ao quarto, vou pensar numa ideia de um tweet para viralizar outra vez hoje. E vocês vão poder assistir isto. E no real life vai acontecer no Twitter. Vou pensar na merda mais estúpida. Consiga escrever e ver o pessoal todo a bater mal com esta merda. Portanto, eu não sei se vocês viram o meu story ontem. É muito a cena do... Só que é que é esse tipo, este gajo, ele acredita mesmo nisto. Só que ele foi disfarça com... Pois, a cena é essa. O gajo está a dizer isto só porque sabe que aquilo vai viralizar. Porque é uma putinha das views. Ou ele realmente é um dos pegos. Eu não sei. Estás a ver? A vibe que me passa. Eu que acompanho-me há mais tempo, acho que é isso mesmo. Estás a ver? Que ele é... Mas depois eu ouvi isto, Martin. Estás a ver? Pois. Isto é marco, não sei o quê. Porque depois a malta que o apoia pude dizer assim é tudo. Rei do marketing. Porque a malta... Isto é marketing porque as marcas não gostam disto. Não gostam disto secos. As marcas que lhes interessa um bocadinho dizem assim... Aqueles malandos que estão a cagar. Sim. Estão a ser patrocinados à mesma. Ah, e há marcas que não só querem views. Depois se há uma polémica ou sim, podem querer sair. Mas até aí estão... Mas até aí... E depois há aquela cena tipo... Um gajo partilha isto ou assim e é logo... Ah, estás a dar palco. Acredito nessa cena de dar palco. Ah, a partir do momento que alguém já é também... Acho que é possível não dar palco, não é? Sim. Acho que tens que... Falava-se muito disso com o Ventura, não é? Ah, porque é que dá um palco? O gajo é deputado. Estava no... Era comentador do Benfica, no televisão. Estava no Jornal, na CMTV e no Correio da Manhã. Só não estás a dar palco a um gajo desse. Ele já tem o palco todo. Tal como o nomeiro. Claro que ele vive disto. Acaba por lhe dar relevância. Mas, pá, acho que faz parte, não é? Acho que ele está calado. Vês uma merda e não dizes nada só para não lhe dar palco. Não acho que seja uma coisa também... Tanto palco ou não. As pessoas têm que ter senso crítico e saber o que é que estão a ver e a consumir. Claro, sim, sim. Não estás a partilhar com o puto a ver. Não, este cara tem razão. Este puto já lhe encontrado de qualquer maneira. Mas, por exemplo, o puto, isso é perigoso e acho que temos que ter a noção. Dependendo da ética de cada um, os miúdos são mais influenciáveis. Tens de ter cuidado com os seus takes ou com o que te mostras para esses miúdos, não é? Sim, eu acho que é o... Porque os miúdos não têm o senso crítico que o adulto têm. Mas, por exemplo, no caso do Ventura, o que interessa aí é o público dele não são miúdos. Sim, sim. É a malta que já tem o senso crítico para ser independente. São muitos putos que... Sim, eu acho que no caso destes gajos, acima de tudo é isso. É ter a noção para que público é que falam. Mesmo quando estão a fazer os casinos, ou as cripto, ou não sei o quê. Se tu tens um público que é menor de idade, tens de ter mais cuidado com as cenas que estás a promover. Porque lá está, porque eles vão muito pelo teu exemplo. E podem estar a se sentir bem consciência do que é que estão a fazer. E estes takes também. Tipo, um miúdo há 12 anos ouve isto. E se não tiver uma boa formação e acompanhamento, já, vai ficar com uma visão distorcida. Mas, é pá. Mas eu não acho que... É como no André Tate. Eu não acho que o problema sejam eles. Eu acho que eles são um reflexo da sociedade. Pois, pois, é. Eu acho que é giro ver estes casos e perceber, ok, porque é que há tantos miúdos que se sentem atraídos por este tipo de discurso e que veem nestes gajos nos ídolos. E só existe tocar um público para isto, não é? Acabou é da gente... Mas, cara, é porque estes miúdos realmente estão a ser negligenciados. E não têm exemplos e ninguém se preocupa com as cenas deles. E, se calhar, a sociedade tem que perceber isso. Que é para... Pá. Quando há uma malta que está ali sem exemplos, já parece que pode aparecer um gajo destes, ou tipo um André Tate, que os vai influenciar. E eu acho que a malta, de menino, já temos que cancelar este gajo, tipo o André Tate. Mano, se o cancelares, aquelas pessoas estão lá na mesma. E aparece outra. Não dá para os cancelar todos. Você tem que perceber como é que consegues educar os miúdos a verem aquilo e conseguirem ver um André Tate e filtrar, ok. Isto é uma estupidez que ele está a dizer. Isto, como mil merdas que ele diz, tipo, que são merda, ou até que tipo, ah, isto faz sentido. Não é? A cena do relógio estragado está-se certo duas vezes. E ensinares a malta a conseguir filtrar. Tipo, ah, isto é uma barbaridade, ou isto é uma piada, ou isto é o que é que se exagerar para ter cloud. Isso é que é o mais importante, porque senão vão estar a aparecer sempre estes gajos. Porque eu não sei se lá está-se. Se têm realmente, pois, uma influência negativa ou são só o espelho da falta de educação que estes miúdos têm em casa, da falta de acompanhamento que têm da... É que eu percebo, tipo, estes gajos metem vídeos todos os dias, tipo, eles são uma companhia para esses puros. Não é normal que... Eu acredito que também haja muita cena dos miúdos chegam à escola e querem integrar-se nos grupos, e os grupos gostam de ver isto, e eles também começam a ver também para se integrar. E essa merda toda, não é? Tipo, e isto acontece já há décadas. Não acontece desde os números. Acontece já desde... Aquilo do pai, vai ensinar a Assembleia, não é? É na rainha, não sei o quê. Isso acontece desde lá atrás. Também foi o caso. E no maldurinho... Já que tens as boias cenas tremadas, não é? Tu lá estás a dizer, vão querer ir para a escola e entrumar-se. Só fazem parte do grupo da malta woke e que se ofende com tudo, e dos pronomes, e disto e daquilo. E depois surgem estes, que é o malta tipo mais estramado. Porque ele diz o que quer. É pá, mas dizer o que quer às vezes também não é fixe. Tipo, às vezes o que tu dizes... Não é que diz a verdade, diz o que pensa. Se tu dizes só merda, tipo, não é um... Se só pensas merda e diz tudo o que pensa, já diz o mesmo. Isto, e tu é um gajo que é do humor e que tu próprio sabes a questão do humor, do humor negra, essas meras de todas, tipo, tens de saber o teu contexto e espaço onde tu estás. Tens de saber o que é que é o teu alcance e aquilo que estás a fazer. Se eu tivesse um público infantil, eu não faria o humor que faça, ou tinha mais cuidado, não é? E não se trata de uma questão de liberdade de expressão. Já está a entrar em outros domínios que é... O meu contexto, se eu for à rádio de manhã, o humor vai ser diferente do que se eu fizer num espetáculo meu. Tenho que me adaptar às audiências, fazendo o que eu gosto, mas ter uma noção de... Pá, de onde é que estou a fazer? É mesmo assim, eu posso... Se eu fizer uma piada com uma celebridade que morreu, nas minhas redes, é uma coisa. Eu não vou ao funeral da pessoa sem ser convidado. Malta, olha, ou são esta. Se eu fizesse isso... Ah, não se pode dizer nada da liberdade de expressão. Não, não, aí estás a ser um otário a fazer isso, não é? Agora, fazer num outro contexto, e nas minhas redes é outra coisa. É que poder até podes, mas se o fazem, és um estupro de caralho. És um estupro de caralho, é, tipo, é só isso. É, isto é daqueles casos também que o que interessa é o mensageiro, não é? Porque, por exemplo, se fosse o Guilherme a dizer isto, sendo a mesma mensagem, era diferente, era tipo, ah, este gajo, está a ver? Mas como sabe que este gajo é sério... Mas o problema nem é a forma, o problema nem é o conteúdo, é mais a forma, e a cena é a delícia do isso, porque até nos podemos deborçar sobre o tema de, realmente, as mulheres, por norma, não querem um homem virgem. Ou um homem que só tenha estado com uma mulher, querem alguém experiente. E os homens, muitas vezes, querem uma gaja que tenha pouco body count. Isso é verdade, isso existe. Agora, dá para dizer isso e tentar perceber as dinâmicas na sociedade e que vem das mulheres que têm sido testradas durante não sei quantos anos pela religião, uma série de razões, é diferente de, tipo, fazeres um estudo sobre isso e deborçares-te filosoficamente sobre esse assunto do que dizer, é porque eu me tornei a encher as gajas e o caralho olha o meu terço. Tipo, não associares ao valor da pessoa. Isso não é diminutivo do valor da pessoa. Claro. Cada pessoa tem a vivência que tem. Da sociedade que nós temos não tem nada a ver com isso. Podes ter as tuas preferências, as tuas preferências não vão determinar o que é que uma pessoa vale mais ou não. Isto é um gajo que tem uma masculinidade insegura e que, tipo, se uma gaja for para a cama com muitos gajos, ele vai ficar com medo porque vai ter muito termo de comparação. Se tu fores seguro, ela pode ter tido com o mil. Tu sabes que vais ser bom. Pode ser o melhor. Até é melhor. Se ela for com o mil e tu fores o melhor. Pois é, e tu fores o melhor é mesmo. Já pensei nisso. A gaja tem um body count out. Tu estás a namorar com ela. Tipo, se ela te escolheu a ti daquele body count todo, se fosse alguma merda, tu tens que ser com as outras pessoas. Ou Guita. Também pode ser Guita. Estão muito bem-sucedidos da vida. Sim, sim, sim. Agora, se só teve com um, não há termo de comparação. O termo de comparação é baixo. Não teve com ninguém, és o único. Sim, tu nem sabes seres bom. Nem sabes seres bom. Pode estar só conformado, olha isto. Aqui na minha peçosa. É que isto resulta boé também porque deixa a malta de dentro, sabes, assim, um caralho. Sim, mas é porque é o Twitter, não é a vida real. Se o gajo ser aquilo num café, a malta olha a bola, pfff, está bem. Ah, não está o ebo, está ali a falar. Pois é, pá. Estás a ver? Yeah. O Twitter é muita... Tu abres uma caixa de comentários no Twitter. Uma caixa para adora isto. É tipo, pá, é o... É um mundo estranho à parte. Se o mundo fosse como é no Twitter, na rua, pá, toda a gente se andava a matar uns aos outros, não conseguia se andar na rua. Era uma cena... Tudo com facas ali a cortar-se. Nunca ninguém chegou ao pé de ti e disse uma merda assim, que já tinha dito na net. Tipo, vou-te matar, filha puta. Não, houve só um gajo em Évora, o que eu fiz foi fazer um roçal em algumas cidades. Na altura, para promover, o espetáculo anterior não foi este. E pedi à malta para me mandarem cenas das cidades para eu gozar. E personagens lá, sítios. E mandaram-me de um bar, que era o Akiagato, acho eu, acho que era assim que se chamava, e dizia, o gajo do Akiagato põe a cerveja, mistura água no barril da cerveja. E eu dizia isso no vídeo, mas nunca lá tinha ido, não sei. E pô, não ter recebido boeda ao ódio, não só por isso, mas por tudo, por estar a gozar com a terra. E depois, no fim do espetáculo, estava a andar, olha aquele bar, vamos lá, vamos lá. E entrámos, se mal vai a malta a olhar, aquilo ficou boeda viral, toda a gente é agora, deve ter visto aquilo, que são 20 mil pessoas, o vídeo teve para aí 200 mil. E eu cheguei lá, chegámos ao bar, são três gins. Não era aquela cerveja, não. E o gajo do bar até se riu, mas depois vem outro gajo que também trabalhava lá, chega só, tens muitos tomates em vir aqui, só sais daqui vivo, porque eu deixo. Não foi bem assim, foi com uma pronunciada lentejana, não foi tanta amadora. Falou mal da minha cervejinha. E eu parti-me a rir na cara dele, e foi tipo, não sei o que, porque estava aqui uns gajos, queriam, queriam fazer a folha, não sei o que. E eu disse, pá, pensa assim, se eu fiz uma piada e agora venho aqui, das duas uma, ou não foi por mal, ou eu sou maluco. Portanto, agora, nessas duas opções, se eu não fiz por mal, não vale a pena estarmos a chatear. Se eu sou maluco, também se calhar não vale a pena estarmos a chatear. Depois começou ali, estava com mais malta também, estava só a armar. Mas foi assim, a única vez que um gajo me abordou. E depois estava tudo bem, estás a ver? Mas se eu fosse otário, ou estivesse bêbado, ou alguma coisa assim, pá, podia ir a responder. É, vai para o cara, e se calava ali uma merda, se calava, havia porrada. Mas, é um... Há muita malta que leva o que tu fazes profissionalmente para o lado pessoal, não é? Sim. Já este gajo também sofre da mesma merda, que é... Metade dos gajos que ele fala dos vídeos dele, dizem que ele faz conteúdo a falar mal, ou que... ou que goza só à pala dos outros. A questão é que ele próprio é o primeiro a dizer que ele não tem nada pessoal contra a pessoa, e aquilo que se está no vídeo não é propriamente ataque de rei. Alguns há, alguns há, alguns há. Mas estou a dizer que são todos. Mas não são maioria, são poucos, sim. Sim, mas por exemplo, diz-me um caso, um exemplo, consegues dizer... Não gosto muito deste. Não, mas por exemplo, Mali Santos. Ah, não. Tu não tens nenhum problema com o Ali Santos. Fizeste uns 4 ou 5 vídeos do Mali Santos. Só porque é engraçado, sim. É pelo humor, é o teu trabalho. É o que te faz... Tipo, oh, desta pessoa, roast, esta pessoa. Isso é... É muito raro. É um erro, não é? É para crescer à pala dos outros. Epá, este cara fez vídeo sobre um rapaz, não desvalorizando o rapaz, mas era um rapaz que falava sobre não bater-se à pinheta para o YouTube com 50 views. Sim, sim, sim. Em termos de cloud, o Coutinho, em princípio, não ganha nada ao falar desse rapaz. Não é? Sim. Os mestres do nofap, não é? Sim. Botar a unha até do demónio. Eu percebo que quando tu fazes, tipo, o humor a particularizar uma pessoa que a pessoa não curta. É, sim, sim, claro. É porque eu vi isso. A pessoa tem todo o direito. A pessoa tem todo o direito. Não, tipo, o extremamente desagradável da Joana Márcio deu um bocado a volta. Porque agora até é fixe a aparecer. Se bem que a malta diz que fixe e não sei o que aí, mas não fica... Sim, é muita falso. Mesmo que não fiques fatiado com a Joana... Ih, tem aquela insegurança de que só tem esta coisa que é gozável. Sim. E eu acho que é isso que acontece. Quando tu ficas fodido com isso é porque tu tens essa insegurança e não estás certo do que estás a fazer ou do que estás a dizer e todos nós temos isso. Todos nós podemos ir a um podcast ou dar uma entrevista e dizer qualquer coisa que nos arrependemos e que depois alguém pega naquilo. Se aquilo não te representa eu acho que... Se aquilo te representa tu estás a gozar com a pessoa em si como ela. Isto sou eu e ele está a gozar a mesmo pica. Mas são gostos. Não temos que gostar todos uns dos outros ou achar todos... Quando tu... Se alguém gosta que tu ficas representado com uma coisa que disseste fora de contexto aí percebo que possas ficar chateado e aí está a passar uma imagem e eu disse isto tipo no gozo e agora estão a passar isto como se fosse a sério. Consigo perceber. Mas é tipo... Se tu cagares vai passar mais depressa e se tiveres fair play tu não... Provavelmente a pessoa que gozou contigo não vai gozar outra vez. Estás num país em que a malta esquece das merdas muito rápido. Basta ver que nunca ninguém foi cancelado cá, não? Claro. Não. Não há uma única pessoa cá. Sim, cancelado a sério, não. E não quantas pessoas foram presas no cancelamento total de hoje. mas sem mesmo cancelado... Ah lá, mesmo por exemplo pegando na própria parte do pai vai demandar para o cara ok, o gajo tinha que ter no sítio onde estava e o ambiente em que estava mas também consigo ver que o gajo estava a fazer aquilo porque era pá era o humor dele tipo sei lá ele devia achar que aquela merda era engraçada e fez tipo não... Pá, vejo zero mal naquilo vejo mais mal nos gajos que o convidaram para ir lá do Instituto Liberal. Vos convidaram este youtuber já... Pá, há muitos para escolher estás a ver? E tu foste escolher aquele e pá, que é um conteúdo eu já o conheci fui ao podcast dele e pá, ele foi bado a correr comigo não parece que ao vivo seja a imagem que passa ali mas também já foi há uns anos não sei mas aquilo tipo se aquilo fosse o Bruno Guerra a fazer eu não estou a dizer que ele faria mas se o Bruno Guerra aí dizia lá Costa, vai para o caralho é gênio era uma reação diferente era uma reação diferente mas também tem a ver com o Bruno Guerra construiu essa debilidade e esse estatuto e isso não o faria assim direto fazia de forma muito mais subtil e com piada que acho que é isso que ele perdeu a oportunidade ele podia ter feito ali uma coisa fixe e foi pelo mais básico ele teve ali um palco agora tipo ah, o desrespeito ah pá, isso também vão se fazer respeito também pelas instituições esse respeitinho também é muito datado ah, isso foi assim como só vamos atacá-lo não sei o quê mas claro que ele aproveitou aquilo e bem fez merch e merdas não sei o quê e ganhou com aquilo sim, sim, sim é lá que foi esperto dá-me aí mais uma amigo eu também sei que mais uma mais uma aqui mais três olha só dois então dá uma olhando que ele já vi três mas está fora do está no proibido está quente não está na calorosa está na calorosa aqui está estás a trabalhar bem acho que é aumentado passa aí para o próximo já que estamos aqui de influencers ah, já sei o que é que vais falar não sei se o Dan viu isto não não viste isto fizeste tudo bem dá-me aí amigo três influencers supostamente estão aqui a ser pronto suspeita de abuso sexual um deles já sabe que é um DJ qualquer DJ fica lá o que é que é é um dos suspeitos vai ali depois para o outro pá, eu gostei já para o outro achei muita graça tipo aqui uns argumentos quero tipo aqui é esta é uma senhora youtuber em caso de violação é sempre difícil de acreditar hoje em dia e vou-vos explicar o porquê uma mulher pode ir para a cama livre de vontade com um gajo conhecido e ele no dia a seguir dar-lhe com os pés iludindo-a completamente ela pega sair de lá bate nela mesma e vai fazer queixa que foi violada e vai ao hospital fazer análises e vêem que sim foi uma violação quando na verdade ela apenas queria algo mais ele apenas queria afiar o lápis tão simples quanto isso pá qual é que será a porcentagem de malcas ela está a fazer o trabalho dela que é apelar aos gajos que pagam OnlyFans sim sim ele sabe ele sabe está a apelar a isso o que ela diz é verdade sim agora é no mundo das violações é que não está a ser logo a primeira para onde vai é isto certeza que é isto eu também acho que a cena do quando aconteceu a cena do MeToo que foi pá partiu-se do princípio que a pessoa é culpada não é mudou-se um bocadinho a presunção de inocência e nas faculdades americanas às vezes acontece isso um gajo é acusado é logo expulso da faculdade pois eu também sou contra isso porque há realmente gajos que não fizeram nada há o caso do Johnny Depp que perdeu os papéis todos e vai-se aprovar e não é e portanto obviamente tens de ter isso em consideração mas quando uma mulher tens de parecer ok presunção de inocência mas não podes partir do princípio que ela está a mentir tens de viver aí nessa cena tens de estar ali naquele limbo legalmente ela é inocente e não deve ser condenado mas não podes desvalorizar ou descredibilizar a vítima mas é aquela cena que se diz muito agora era o inocente until proven guilty e agora é guilty until proven innocent é muito é que pois é havia bué da malta a dizer não gajos famosos não precisam de violar porque falam quem quiserem isso também é claro inúmeros casos não é de gajos cineastas e atores mas o melhor é de uma pessoa merda se és famoso ou não sim o gajo que viola não sou psicólogo mas o gajo que viola não é porque não tem sexo é porque é uma power trip é um atrasado mental ele gosta daquele poder de fazer sofrer a pessoa só sexo é pá agarrava em 50 euros e as putas é que até mais dá a volta como estes gajos famosos conseguem foder o que querem se aborrece-os então vão perto das cenas e como estão habituados a que nenhuma lhes diga que não quando uma diz que não aquilo deve-nos afetar o ego e se calhar partem mais depressa para violar isso mas também a maioria dos famosos não viola ninguém pois nós sabemos alegadamente ai muitos malandros agora começava assim uma onda de celebridades de todas as nunca houve cá nenhum pá tu à espera não se chama cá e tu ou um ou dois boados abafado não chegou cá aquela de cima cá sabia-se logo como este é pequenino não é que era o caso Casa Pia já há anos aquelas merdas todas que se foi a ver não tem sido ninguém boeda famoso de choque ah não pode no meio pequeno como Portugal que tem a cena de atores e músicos boeda pequenino ah pá de certeza cai um ou dois que andou a varrer não sei quantas com promessas de contratos de editora e telenovela eu até pensava meio na altura dos morangos aquelas malta dos morangos jovens não sei pá aí há muito caso que nem sequer consegue vir o público porque é logo abafado também sim e cá como é meio pequeno ou vinham todas para a frente acusar um gajo ou vem uma e fodeu-se nunca mais trabalham lá pois é pois é e há muitas que a verdade é também é bem ah chupei uma pila mas olha estou aqui tenho o papel principal tu que és atorista já chupei uma pila não tu és ator não é sim se a Cristina Ferreira chegasse ao pé de ti com um papelinho para uma novela mesmo sem o papel que eu tinha eu já e és a preciosa a calorosa a calorosa Cristina se se bem-vias a tua alma opá é assim numa questão ética para oportunidade profissional não sei se aceitaria pensaria muitas vezes que a Vale ia arremover o Macaco claro que fazia isso claro que fazia isso sim mesmo que não ficasse depois com o papel mesmo que não ficasse a Vale a Pena tipo tinha comia tininha sim poderes dizer que comeste a tininha é só tu e o Rubén Roé podem dizer isso é melhor que qualquer ela só comeu o Rubén Roé e depois foi para o Alexandre Nobre Pires do Pano de Fundo está a ser para subir e eu acho tinha ali uma coisa que também vamos entrar aqui mas aqueles influencers que abusaram sexualmente são conhecidos ou não? nós tentámos descobrir quem mas só se chegou ao DJ 50 e foi tu não estás a par sabes que eles são é uma upa sim é ex dela pronto o único transversalidade que eu sei dele é que é um ex dessa menina acho que é DJ ele anda sempre com os grupos deles lá tem os conexos dele e anda a fazer os espetáculos nos sítios mas e é meio desde que o Iupim com números que estivemos a ver então meio que ficou também no ar um burburinho quem é que serão os outros dois que eu não me admirava mas também tudo aqui no alegadamente e esta palavra andamos mãos dadas entre os 23 e 27 anos é que também tens de ser muito a boca onde é que estás um gajo conhecido? claro que isto mais cedo ou mais tarde é mais que melhor de cima os teriam que não sejas conhecido não abusem de mulher sabe? não é que sejas sim não não abusem de ninguém vocês estão à vontade eu acho que estás conhecido para bater uma pointinha sim todos os crimes resolviam se um gajo batesse uma pointinha antes sim é um perigo há mesmo andares à solta se tivesse um desejo desses não é? não recomendo ter desse desejo mas e menos de uma guerra antes de dias da guerra batesse uma pointinha só batesse uma pointinha todos não via guerra ah sim é possível tipo o gajo do Openheimer se batesse uma pointinha não mandava a bomba os gajos no desembarco da Normandia batiam uma pointinha todas no barco malta agora é sair não está bem clica as bandeiras todas está bem fica aqui as filmas já são brancas sim dá para limpar já viste algum desses dois filmes? não ainda não queria ver e ainda não vi tensão de ver algum deles? sim mesmo os dois? só os dois sim eu não me importava deles dois mas eu fui do Openheimer como prioridade a minha prioridade foi ao Openheimer quero ver a Barbie mas pá o Openheimer tem prioridade sim adoro o ator adoro toda a é um homem zero não é? é um homem lindíssimo sim se não fosse heterossexual pá agora vai e tem ali um videozinho sobre as Jornadas Mulheres da Juventude pá aí no Youtube que vamos ver o que é que este jovem leva na mala tem mesmo cara de quem vai às jornadas mete isso mais alto no máximo mais alto eu quero ouvir bem o jovem acho que está no máximo está aí eu vou experimenta não sei o que é que vem aqui está na Renascença dá-te por sou o Flávio tenho 25 anos vou participar das Jornadas pá primeiro eu tenho 25 anos o Flávio tem 47 sim e parece o o Chicão pois é não é do CDS só que imagino nasceu nem Maçamá vive em Maçamá pois é agora estou ouvindo está muito carinho de Chicão é o que é que é de colocar o microfone sim pá temos que assumir isto é uma lapela e como ele está uma cama por fazer não é? vai para a camisola dele é da viagem então vamos continuar vai vou preparar agora o saco igual já tenho aqui a minha roupa toda separadinha agora vamos preparar o saco que puta de saco? vai vir para o saco vai ser o colchão os ténis os pênis? os chileiros de dedo lá vem muitos convém levar pelo menos dois pares de ténis já usados porque senão vai criar muitas bolhas nos pés prendam não levem novos para aqueles que são tecnológicos e precisam de uma tripla para aqueles que são tecnológicos o que acham que ele vai levar? um tablet uma PS o que é que vai ser? um carregador para o telemóvel para o telemóvel uma ventoinha uma ventoinha vai haver poucas fichas é melhor levar uma tripla também uma tripla ok para quem é tecnológico leva uma tripla uma tripla está bem? aqui está já compostinha para encaixar na parte ele fala muito em diminutivos esta parte do fundo já está completo agora vamos para o mais complicado para a roupa levar pelo menos 6x7 com bem 6x7 não uma semana começar a ficar emprenhado nas 7x aqui estão as minhas 7x 7x as 7x das jornadas é preso a ver não 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 é a mesma coisa ele está boa é chitado ele está muito acontente calções também são tem uns calções iguais àqueles que comprei para o videoclipe na Primark desde baixo porque na Vigília porque na Vigília eles ficam ação de marca esta malta tem para resguardar-se a seguir um casaquinho também não precisa ser muito grosso mas convém levar-nos sempre para cobrir os braços leva umas mangas só a famosa famosa mochilinha mochilinha para levar-nos mochilinha é uma fanny pack pode cair a carteira a toalha muito prática muito bonita isso já é uma mala de vejo normal vai para o terço vai para o terço e velas tem de ser se não é tudo igual gel banho shampoo claro desautorizado nível medicamento e portátil celular estátua boxers leva mais calções pouco sim e meias mas é grande a mala alguém podia ter editado isto para fisicar menos seca não é isso uns quartosinhos não é isso e uma mano uma mano a nossa mala está pronta não cabe a nossa de quem? mas dá sempre para colocar aqui de lado dá sempre para ir lá de cima o saco está pronto pronto venho daí a jornais uma semaninha mas sempre muito ansioso nem um tercinho nem nada nada estava a esperar alguma coisa que diferencia uma santinha uma nossa senhora nada é que pô é pá mas anda-se a falar muito disto não sei o que não é das jornadas não sei o que mas não percebeu o weight que dão estes maninhos pá pá os gajos que vão estás a ver porque eu percebo a organização isto tudo palco claro merda ah mas estes maninhos estão boida felizes só é tão feliz aquilo é uma uma colina de férias para eles vão conviver com um boida malta percebe isso quem me dera também ir está boida feliz e entejasmado eu acho que é mais direcionado ao investimento que houve da câmara de Lisboa para receber só que estão fodidos com estes gajos que vão estás a ver pode ser que lucre eu quero é ver esses números olha investimos isto mas isto vai gerar isto essas contas é que era fixe de saber não é que é para perceber se estamos a dar dinheiro à igreja ou se estamos a fazer dinheiro com a igreja que é bom que um estado laico não esteja só a dar dinheiro a fundo perdido mas já também não me irrita pois eu vejo o weight feliz e fico feliz por eles e tipo faz-me alguma confusão tipo pá malta tão nó isto depois vem de mãos dadas com outras merdas muitas vezes com conservadorismo com homofobia com ser contra o aborto são contra as liberdades individuais contra a eutanásia e não é que haja tipo mal ser contra isto eu percebo que as pessoas não sejam a favor mas depois isso mina a sociedade se for legal imagina é legal e há pessoas contra está tudo bem faz-me coisa ali malta muito novinha já ali doutrinada não quer dizer que a malta se caia mais nova agora mesmo que vai a estas cenas seja assim toda acredito que a maioria já tenha uma mente aberta e não seja preconceituosa mas pá não deixa de ser uma instituição que o papo ainda há pouco tempo veio dizer que os gays não eram crime mas era pecado e uma série de merdas não é que o aborto não se o que é contra a mulher faz a julgar é porque o pecado envolve uma questão de escolha não é? envolve tu se estás a pecar é porque escolheste fazer aquela ação sim por exemplo a tua sexualidade não é uma escolha acho acho que estou a falar bem escolhes levar no cu escolhes levar no cu não escolhes querer levar no cu pois é verdade é verdade tu não escolhes tu não nasceste é pá olha vou gostar de picha escolhi gostar de picha tipo olha acho que vou querer ser mulher escolhi ser uma mulher eu acho que tipo não não é tipo tu nasce com as tuas características com os teus gostos como qualquer pessoa não e é tipo pá o que é que eles têm a ver com isso é que no aborto eu ainda consigo perceber porque se tu fostes mesmo boé da crente e achares que o feto tem uma alma e que tu estás a matar mesmo uma criança eu percebo que tu sejas contra isso dá para perceber agora tipo a homossexualidade o que é que tu tens a ver caralho ninguém te vai ao cu é ué é isso que estás a levar no cu não faz decisão pá não consigo e nem sequer há tipo imagina no racismo tu até podes ter malta que é ignorante que vive num sítio e com o único contacto com negros que tem no rap e tipo são criminosos e vão matar a polícia e eles ficam com uma ideia tipo e os moleques são todos assim mas com os gays não há tipo não há gangues de gays na rua que andam a fazer arrastões arrastões de pizza em Carcavel estás a ver nem sequer há essa cena que tu podes tipo perceber não tens algo estereotipado que lhes vilanize não é não é o estereótipo deles é que estão sempre contentes estão sempre em festa sempre contentes em paradas não é um estereótipo não há estereótipos maus associados aos homossexuais a não ser aqueles que são mais promiscuos e que têm mais doenças mas mesmo assim não te vão passar as doenças e as merdas depois dizem que depois te tentam associar a pedofilias sim e há essa cena que é tipo não tem nada a mesma coisa que a outra mas sim pode haver hoje em dia vem-se calhar de alguma da homofobia isso é verdade mas não consigo perceber a igreja somos todos iguais menos eu disse quando mandei mensagem para veres aqui que o meu sogro é padre é verdade é estranho dizer esta frase o meu sogro é padre só porque ele é tu tens os católicos romanos e tu tens acho que ele é anglicano que é da igreja inglesa que eles podem casar podem-se divorciar já tipo ele pode estar sabes como é que nasceu a anglicana é porque o rei que criou a anglicana estava farto de matar as mulheres para casar outra vez até que a morte os separe então quero ter outra mulher bora lá matar a que eu tenho agora então o gajo ficou tem que criar aqui uma nova merda que é para ver se não faz sentido dos padres não terem que casar-me lá ia a pedófilia até porque quando não a cena do celibato estás a atrair eles não ficam pedófilos com o celibato eu acho que o que acontece é deve haver muita malta que já tem esses instintos e se sente aquilo e até com uma vontade de se curar ou de te encontrar uma cura para isso vai para padre sim sim e depois tens uma grande concentração porque acho que é isso tanto que tens muitos padres também homossexuais lá está que é malta que se culpa e eu sou se bem que aí não convém culpar mas com pedófilo convém culpar-se mas se sentem que há alguma coisa errada e afunilam-me para ali porque acho que tipo se eu tiver o voto celibato se calhar vou-me controlar e não vou pecar e não vou cometer crimes acho que aí esses pedófilos existiam na mesma estavam a distribuir pelas outras profissões como deve ser não faz sentido os padres terem quase o monopólio da pedofilia é que eu guardo isto que tenho sobre o padre tenho ido mais a missas e assim e estão com a David de stand-up é pois é tenho de guardar então se ele for pedófilo se tu descobris que ela é pedófilo lá com a David de stand-up tem que fazer com que ele com que ele seja eu assim não que eu já sou maior já dá mas tenho ido a missas e assim a cena de comunidade é bacana eu gostaria de ser crente também adorava eles juntam-se ali e tão poeta feliz e a conversar o domingo e não sei o que aquilo é bacana para quem acredita mesmo e estão tranquilos com a morte há muitos ateus que estão mas não é o meu caso e também há muitos católicos que não devem estar porque sabem que fizeram merda que se cada não vão para o céu estão lá todos os domingos por favor devem estar à espera até que não exista nada depois da morte está com vista a palavra e seja tudo mentira o que é que temos ali mais ah tu não sabes o que é que vais falar sobre agora ah já tinha sido ah tinha aí mais um vídeo vai lá para o lado para o outro ainda da JMJ quem? não é que está estava aí uns ah tenho que ver isto uns get ready sweet me parece mesmo chico ah está ali o gajo da outra vez já vim vai lá para baixo aquele padre é todo bem parecido ali vai lá para o padre bonito parece o o gajo do Magic Mike ah pois parece que é ele lá como é o gajo se chama? como é o gajo do Magic Mike? o Shade o Shade o Shade and Titan é em espanhol ali há vem boas espanhóis tem que organizar-se para venir e ter esta experiência isto senhor é homossexual é um dos lugares imperdíveis é um dos lugares imperdíveis é lindo demais para ser hetero o jeito pode não ser mas provavelmente é o que é isto Alex? estás a entrar só no no mundo obscuro da JNJ que coisa vai a descer eu adoro que os tiktoks hoje em dia são os vídeos virais dizem que eram gozados há 10 anos atrás está à volta tudo já viram aquela trend do tiktok do NPC NPC ouvi mas não sei não estou bem a par pá parece que estamos num episódio do Black Mirror que é lá o que é que NPC NPC trend não sei é em live sempre são lives é malta que está a fingir que é uma personagem de um jogo um NPC e estão ali a receber o seu pai tem as gajas que estão a ter 100 mil pessoas a ver ao mesmo tempo e mandar presentes olha essa é a do mãe é a do mãe essa é a do mãe essa é a que estava com 100 mil ah não gosto e ela cada prenda que mandam tem uma reação diferente carrega no DJ lá em cima ela está a fazer um não carrega aí agora ali steed sweet carrega no DJ que é o original mas ela está a imitar o que? não é como se estivesse num jogo cada prenda que vai recebendo faz coisas diferentes é como se ela fosse um AI e está duas horas aqui a fazer isso esta gajas faz 3 mil euros por stream estão 15 mil pessoas a ver naquele momento no dia estava sem mim mas se queres uma opinião eu acho que isto até tem algum mérito se compara àquela malta que chora pelos jovens bebês é que eles estão a morrer sim sim deve ser uma trabalheira do cara não consigo mesmo perceber o apelo para quem está aqui é que se tu estás a dar dinheiro tu não és um puto tu és um adulto sim eu nunca consegui pegar-me no TikTok não é para nós isto é incrível parece um episódio do Black Mirror esta merda viste a nova? vi então não está tão boa a última já não estava tão boa também tens aqueles dois o da da gajasma em Netflix sim que tem vibe tem vibe ainda de Black Mirror eu gostei do segundo daquele do True Crime curti o tipo no início é o que é normal mas o plot o twist final não é bem Black Mirror mas é uma boa cena de suspense tipo um bom filmezinho de suspense sim sim é aquele do espaço também curti o espaço também está fixe está um bocado longo podia não ser tão longo já já mas agora o resto daquele do diabo está poeta estranho e acho que nem acabei não vi o outro do sei que tem lobisomens é esse está é esse é o pior todo e pronto epá eu desisti de Black Mirror eu comecei a ver Black Mirror tipo na Netflix e a Netflix é uma cena que quando começas a ver Black Mirror não te mete na primeira mete na última meteu-me na última e os três da última vamos começar pelos pilhares de todos sim isto ainda não tinha saído desta última é a penúltima neste caso que tinha a Miley Cyrus e etc aí eu vi percebi o contexto do que é que era Black Mirror aqueles futuros distópicos etc disse ok mas estou a começar na última já vi que isto não tem uma ordem pronto não perdi grande cena vamos lá começar um gajo acabava aquela merda sempre a sentir-se mal é deprimente aquela merda mas eu gosto disso eu gosto disso as três primeiras temporadas são do caralho eu vejo há lá um que é aquele do pedófilo sabes que o gajo puto depois afinal é pedófilo ali eu tomo pancho no estômago não cheguei a apanhar essa apanhei a do porco deu-me um punch é é logo a primeira é logo o primeiro episódio deu-me um punch e tipo eu já tinha apanhado as outras três e assim ok esta merda tem uma tendência a acabar mal estou a começar o episódio não tenho o choque tenho aquela cena de este caro vai mesmo comer um porco este caro vai mesmo tipo a inveja dele também há um muito bom que é de bloquear pessoas na vida real sabes sim sim é o christmas qualquer coisa é o white christmas eu vi há pouco tempo esse não tinha visto ano passado e é muitas vezes gosto bem há daquilo gosto desse conceito de bloquear pessoas aquilo de recassar as memórias para trás tens as memórias guardadas flash contact ok a traição depois sim sim o gajo pá olha spoiler alert não é mas essa também deixa um desconforto alguma caralho e que isso vai acontecer daqui a 20 anos vamos ter lentes de contato depois já vai gravar imagina que agora tinhas a tua vida gravada por exemplo aquela parte que o gajo vai ao aeroporto e vêem como é que foi a semana do gajo iam-te apanharem muita punhutinha estou a assumir estou a assumir não é? nem sei se é o pior que podem apanhar mas já não interessa porque vão apanhar toda a gente a bater punheta era normal se nós metéssemos todos uma story a bater punheta toda a gente do mundo já deixava ninguém queria saber começava a nova trend uma punhutinha para analisar essa punhutinha com uma música de tiktok mega punhutasse mega punhutasse há cenas de black mirror de primeiras e segundas já são meio normais já estão aí a sim aquele do social score que na China já não a fazer social credit aquilo que dás uma avaliação à pessoa à vida real e tudo o que tu fazes acaba por ficar já guardado não fica numa lente de contacto aqui no cérebro mas aqueles óculos agora da Apple que já é tudo boé da as cenas já estão a caminhar para a Yen o VR também já está tipo o VR foi um bocado flop o AI agora também está cada vez mais assustador aquilo agora de certa maneira tu já és controlado e sabes não é? mas acho que isto é tão em massa que nós somos tipo um ponto em milhões ninguém te vai controlar a ti especificamente o FBI está interessado em criminosos mesmo criminosos não está interessado na punhutinha do Coutinho a ver era nós agora lembra aquela aquela malta que está para a câmara sabes o portátil irrita-me o ético está bem ó pessoal ninguém quer saber das tuas punhetas tipo o agente do FBI ele ia tentar pesquisar um grande crime tipo nacional que ameaçou o governo vai perder 3 minutos a ver o pessoal a bater uma punhutinha mas aí pode ser apanhado tipo num imagina uns hecas russos que andam a fazer essa merda filmam-te a bater punhutinha e depois dizem olha paga 1000 euros para eu não publicar esta internet 1000 euros para não te verem a punhutar há quantos? pagavas 1000 euros aos russos para não te verem a punhutinha tinha que perceber também que tipo de punheta estava estava uma punheta fixe uma punheta mais demorada imagina um vídeo de 30 minutos ninguém vai ver imagina um vídeo can I see de punheta so I can estou com uma boa cara estou bem tomado estou com um bom aspecto o ângulo estás a ver o ângulo que favorece nós nunca ficamos bem numa punhutinha acho que nunca tu já te filmaste não não me filmas pá estou a imaginar o cenário há um gajo todo o dia a suar e a punhutar acho que não vai ficar bem tu tens uma noção de ti a fazer o sexo depois não corresponde bem à realidade parece um louvo adeus ali pai estranho não se vejam os homens são um pouco sensuais no sexo pois é nós estamos a trabalhar pois é elas estão a desfrutar elas estão às vezes não desfrutam nada às vezes se calhar mais vezes elas não desfrutam sim 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 mas se o homem souber fazer bem o homem está mais a trabalhar e é melhor a desfrutar pois é assim senhor não me água se for não me água e vai-me ali ao twitter para mostrar uma cena que eu lembrei-me abre uma que tenho ao twitter está aqui fecha isso que rende lados vai-me ao twitter tinhas um trabalho que eu tinha vamos aqui vamos ao twitter vamos ao twitter nomes vagina estava a pesquisa nomes vagina e agora vais aos meus guardados e temos salvos e tens salvos lembra-te isto tu viste isto ah é a menina que parece que tem um mete 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 o início isto é uma pergunta inteligente que não tem maldade ela tem esparguete na cabeça olha isto não é nenhum ataque porque é a realidade eu gosto isto é uma pergunta inteligente que não tem maldade mas não precisava só de perguntar para mim isto aplica-se a toda a gente que está preso na dark matrix daí a questão estamos presos e não nos deixam sair porquê? porque disseram que os terrenos são deles mas deles quem? do estado o estado somos nós o terreno é nosso e eles não nos deixam ir cultivar o que nós precisamos é um holocausto é uma ditadura é o nazismo que estamos a viver por isso essa pergunta faz sentido e só Deus vai resolver estamos todos à espera do apocalipse quem sabe a noção quem tem a noção do que é que nos estão a fazer que é a resposta a isso não neste momento estamos presos mas a consciência é tudo e quem sabe o que é que tem que fazer que é o naturismo e tem vontade Deus vai abrir caminhos e não falta muito era para ser este ano mas agora estamos a esperar greves e merda o que vai permitir a quem quer a sua terra divina está à sua espera é maluca não é? tem problemas mentais precisava de ajuda precisava de ajuda isso é um pedido de ajuda sim é que tipo um teito a falar de Matrix e tal tem estilo e ele não sei o que está a fumar o charuto agora a cabeça de esparguete pá não não podes e podes ser meio anarquista e achar que isto é de todos e que realmente a propriedade do estado é meio estranha e tal e as fronteiras existem porque alguém as inventou pode ser essas género sim 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 mas pronto sustentar isso de uma forma relativamente inteligente e não chalupa para teres este diálogo tens de estar mesmo muito bem filmado a fumar um cigarrão tens de ter mesmo estilo pacientes não podes ser uma maluca de uma cave não 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 dá assim mesmo com aqueles olhos tinha crazy eyes tinha crazy eyes e plantar umas coisas depois já sabemos o que é que tu queres plantar sabemos o que é que ela quer plantar não é batata ah agora está ali isso neste momento aliens estás a par? estou a par estou a par temos aliens é aquele whistleblower que anda aí fazia parte dos não sei qual era a organização governamental dos Estados Unidos e o gajo já veio dizer uma série de coisas eu acho que este era o que já tinha vindo de falar em uma série de documentos e veio dizer que temos aliens mesmo pecharocos não é? recuperámos pecharocos aí mas está sente-se há muito a pá está-se tudo a cagar pá eu acho é o malta que fica toda tipo ah é um gajo já trabalhou no governo é pá há médicos malucos profissionistas da ciência das vacinas não é porque tu tês tês trabalhado numa área que não podes ser chalupa e portanto este gajo vas-te a trabalhar estás a levantar sim este gajo pode ser maluco então quem é que tem de vir falar para a gente ficar mesmo eu adorava acreditar e há uma parte de mim que é tibiasse que era verdade adorava é a maior descoberta da história da humanidade sim sim era o maior acontecimento da história da humanidade e descobrimos agora que há naves cá quem é que tem de vir dizer para a gente ficar mesmo e caralho isto é real um Maiden o problema é que hoje em dia já nada serve se te mostrarem um vídeo olha ele tem aqui um vídeo não se acredita deu a piná com o mestre do resto e tu ah isso é CGI foi o chat GPT que fez essa merda pois é tu hoje já não consegues tu vais sempre a rachar porque agora a malta já está a dizer que isto é o governo norte-americano a promover este discurso que é para a malta se distrair dos bilhões que são gastos em cenas secretas pois e a informação toda depende-se de malta que está lá acima não é por exemplo essas informações que tu tens que tu acreditas eu não vou estar a dizer que a terra é plana não acredito nessa merda mas tipo há aquele ponto em que só é cá passado aquilo que eles aprovam que é a verdade sim pai e o que eu acho é que um segredo destes não estava escondido tanto tempo porque tinham que ser milhares de pessoas a saber o Neil deGrasse Tyson é que dizia havia um segredo que aconteceu na sala oval e que só duas pessoas é que sabiam e mesmo assim veio cá para fora foi da Monica Lewinsky ah ok isto tinham que ser milhares de pessoas a saber ao longo dos anos que trabalharam lá pá e de vez em quando vem um só e não há fotos não há nada tipo pá é estranho mas eu gostava de acreditar eles estavam lá mesmo porque teve invasão ou assim sim eles tinham que aterrar todos aí mesmo que um gajo veja no telejornal vamos ficar humm corriguentes ali mostrar será que os gajos não queriam fazer mal sequer ou será que sequer um gandês bacanas olha a prova aqui esta jola nem magia o que é que vocês bebem no vosso não são assim não são aquela carinha pá se tiverem aquela cara estão fodidos nós não eles mesmo que eles digam que vêm em paz nós não vamos acreditar pois é mas acho que ia haver alguém havia muita gente a pinar alien o de female friendly os aliens como os nomes muito fracos ia haver muito pinar-se de alien sim sim eu valia ter aqueles meio humanos meio alien e o caralho é que eles aterravam aqui na boa eram bacanas e logo no dia a seguir um gajo um alien era raptado e ia ser violado por 3 gajas 3 influências estou imaginado já na RTP boa tarde alien violado foram todos violados violaram todos violaram todos pois é fogo e porquê está ali Maria Vieira também vai-te lá isto acho que é do Markle estava desaparecido sim acho que é do Markle o que é que mas o que aconteceu não estou Maria Vieira veio dizer mal dele não foi basicamente o Markle ali a malta da comercial foi com as cenas rosa para ver a Barbie etc celebrar todo esse meme e acho que a Maria Vieira teve um take em que foi já não se fazem homens como antigamente olham para isto isto é uma palhaçada não era isso essas merdas todas pronto coitado da marca e acho que isto é uma uma senhora que já trabalhou na área com eles já foi colega trabalho deles que se dava bem com eles já foi bacana a Maria Vieira já foi bacana passou mas a do frango lembras de ir lá a cortar o frango não me lembro mete aí no youtube Maria Vieira frango lembra-se foi o pináculo Maria Vieira foi para uma campanha do Chega foi não foi é aquele é aquele videozinho ali sabes que ela está a fazer uma cena para o Chega vai ao racho e começa a partir o frango tenho ideia dia 30 de janeiro isto vai ao racha já foi a pronto aí uma receita de frango empanado e cenas assim e goxa Maria Vieira é feia desgoxa pronto mas não está a aparecer aqui isto era giro aparecer mas pode cagar é isso amigo olha está a ver que ela vai cá pega-me um pacalhão começa ali a partir o frango todo é assim toda uma cena e tem um árvore fofo pois podia ser a tua avózinha podia ser a avó mesmo bacana está muito estranho com ela está a foder tudo este move de mudar o twitter para o x é power é eco power é mas também pode ser só uma manobra uma PR stunt e se volto ao twitter pode ser só isso o elen era menino para isso ele é muito no troller ele é aquele gajo que eu não consigo bem descifrar muita gente adora muita gente odeia é gênio maluco puxa aí para cima só para ver essa foto o twitter também tem muito isto pá aliá também não percebo mas é lá está o poder e a fama corrompe pois é e o gajo não é a pessoa que era há uns anos há uns anos era um gajo que parecia que queria mudar o mundo e agora já tem aquela ele era quase um Tony Stark da vida real quando é que os gajos inventam um fato e começam a andar por aí tem essas coisas agora é assim meio estranho mas não é por isso a malta também a malta que o critica toda a gente que critica ou diz que ele é isto e aquilo nunca fizeram nenhum pintinho do que ele faz e do que ele criou a verdade é essa mesmo que não gostes da pessoa podes admirar as merdas que o gajo tem criado é um gajo que trabalha com o caramba sim tu chegaste a instalar aquele lado que fizeram para cometer isto o facebook é threads nunca instalei porque vi que depois para desinstalares o threads tinhas que apagar o instagram pois está tudo agarrado e aí eu depois vi isso e tipo não vou experimentar eu já cada vez uso menos o twitter é muito errado é só para não ver merdas é mas mesmo assim para não ver não quase não funciona não vale a pena usava para muitas onlines o twitter é muito terra de ninguém é muito uma pessoa anda ali não sabem quem é que está a ativar não vale a pena não é a corda bem disposto vai ao twitter tu fazes isto duas vezes e já estás mal disposto já há merda já alguém se está a chatear há uma polémica eu vi uma série de pessoas que continuo a seguir mas o trabalho deles no twitter é só tipo arranjar merda e confusão e eu tipo silenciei toda a gente pá porque é tipo não quero ver quero estar aqui para ver notícias ou piadas não quero estar para ver discussões e qual é a polémica do dia para mim o twitter está apresentado quando uma polémica do dia é o José Fidalgo que não me dá do nariz é tipo um gajo então era o assunto do momento nariz nariz eu clico ali está-se a falar com o José Fidalgo que trocou o nariz e há todo um debate sobre isto ser incorreto ou correto porque ele representava os narigudos e trocou-os e isso magoou a malta ele estava mais bonito antes e o caralho tipo foda-se é com isto a polémica como a Adela emagreceu pois é deixa de representar com as gordas a ficar ofendidas era muito giro poleta sol verde que por acaso está a patrocínio não é que não te esqueces desse sol verde por acaso ok no que é que consta isto não está muito bem preparado mas vai ao google tu tens aí de nos arranjar um título de um filme tipo random movie title generator algo assim mas que exista ou é para gerar? não, não para gerar ah ok e depois temos de nos arranjar uma personagem uma profissão inventada ou assim e com o título e personagem fazemos uma pequena sinopse de algo que para vendermos ao Ica sim mas vou-te acertar os cookies que se fala querem um filme de quem? random pede tudo random tem a opção random e não metas 24 sempre para o teu filho mete um mesmo se der dá para clicar dá estamos aqui ok generate generate ok olha já não te comprava o bilhete com esta merda como é que metemos isto em português? tecnólico não sei o que é que é tecnólico é tipo viciado em tecnologia tipo alcoólico pois eu acho que está tipo disfarçado em avanços tecnológicos é o número é disfarçado em avanços tecnológicos gera outro gera outro gera três e a gente escolhe o melhor então é isso olha perfeição do primeiro contacto ok ok agora precisamos de meti profissão anima generator se nós temos um personagem lembra-te do filme? não, não vou meter aqui estamos no nos comédia la carte agora sim, sim é um momento comédia la carte eu sou um mourão tenho pancinha isso pode ser o pessoal é o Mário Bomba já carrega matemático matemático ok faz sentido então o nosso personagem principal é matemático o nome do filme é perfeição no primeiro contacto agora precisamos de uma sinopsinha para vender isto ao Ica e fazemos o nosso filme ok ok queres que a gente faça o sinops do filme? não, mas não é preciso apontar-vos pronto, temos o matemático matemático é professor? o gajo? professor, ok sim, professor matemático numa universidade aí conceituada ou má ou má é? ok dá para ir para as duas não é? é muita boa ou muito má? sim sim, não pode ser uma mediana não, não pode ser mediana se fosse já tipo reformado já tipo ou é fazer as merdas em casa só ok e tipo isto é sendo do primeiro contacto o gajo descobria alguma merda já está descobriu uma uma equação que criou permite é quase um openheimer pois é eu estou a ver esta merda o first contact olha, o type é sci-fi eu acho que a first contact é com aliens sim tem o filme o contacto de Shady Foster há uns anos ele não é levado a sério está meio maluco e postulado mas finalmente encontrou mesmo uma prova e foi por isso que se reformou sim era giro foi postulado ninguém acreditava nele o gajo está meio maluco o gajo tipo estava a ensinar já era matemática era professor numa universidade não é? é uma merda de todas a malta tipo entretanto estava com as teorias lá dele que havia aliens e o caralho as merdas pronto teram-me de parte tiram-me da faculdade e o gajo descobre então a tal fórmula e ele descobre então o primeiro contacto é isso? e apaixona-se por uma alien ok eu estava a pensar agora se podia ser uma comédia romântica sim em que é um matemático que se está a preparar para um primeiro encontro e que está obcecado pela perfeição do primeiro encontro então tenta calcular tudo matematicamente o que vai acontecer e o que é que ele vai dizer é tipo um tinder date com aliens não é? sim imagina o gajo ali a comunicar com o alien sim sim também pode ser ele sabe todos os resultados que vão ser daquele date ele está a tentar controlar tudo ao milímetro tudo ao milímetro tem que ser perfeito tem que ser perfeito mas como o perfeito é o inimigo do bom o ótimo é o inimigo do bom depois não não dá? fodeu-se corre tudo mal o alien come-o sim Ica 500 mil e acho que fazemos isto sim fazemos um filme curtei-a curtei-a fazer já tínhamos uma certa produção com o Ricardo quando vocês faziam o Falta de Chá sim, sim aquilo era muito bem filmado é diferente de fazer cinema mas tínhamos vocês tinham um investimento ali? nós não investimos nada porque era não porque a equipa que filmava era de uma empresa que é RXF abriu uma produtora que é até que enfim pá, e os guéis seguiam o nosso trabalho e numa altura pus um post e eles ofereceram-se tipo o chefe daquilo o Pedro ofereceu-se para pá, para filmar sem nós pagarmos depois nós conseguimos pôr aquilo na radical fazer reposição na radical e damos tipo uma parte mas que mesmo assim provavelmente não foi o que ele cobraria não foi nem de perto nem de hoje o que ele cobraria se fossem mesmo serviços claro, claro não, vendo mesmo a maneira como o som está capturado levado os acessórios então aquilo era feito nos tempos livres deles aquilo é uma empresa com várias pessoas quando eles não tinham eventos eles fazem muitos eventos de streaming e não sei o que e de congressos quando eles não tinham conseguimos uma tardezinha para gravar dois ou três skates acaba por ser um bocadinho feito a gosto não é? e é o que faz as cenas que verem bem e a malta estava ali a gente tem essa dificuldade de produção porque a nossa produção é isto que estás a ver é a gente mete um green screen faz umas macacadas vem aqui vai aqui gravar cá abaixo a Lisboa aí não há ninguém somos nós gravados a nós próprios sim nós gravamos a nós próprios temos as perucagens que temos ali e fazemos as palhaçadas e temos propriamente um acting bem trabalhado é mesmo mais na questão da galhofa é mas é assim que começa pois hoje em dia faço puta merda em casa que põe um telemóvel a gravar e está a andar sim é tipo saber o contexto da cena agora é bom filme ou arranjas uma premissa que é isso que eu não atrasava da tempo uma premissa que tu podes fazer aquilo mesmo low budget e fica do caralho fecha ou então é muito difícil é de cima comédia sim apesar de um filme não sei se seria obrigatório eu comente comédia mas gostavas de ter um filme no teu portfólio sim mas até escrever não era ainda há pouco tempo vi o filme que é com o Ryan Reynolds que é todo passado no caixão o Buried pá e o filme consegue tudo no mesmo aquilo dá muito trabalho que parece que é fácil mas aquilo não é um caixão mesmo é ter mil ângulos e cenas e a edição mas consegues é uma produção baixa é de passar tudo no mesmo sítio e consegues criar ali um grande suspense não é o melhor filme do mundo mas é bom e é todo passado no mesmo set o cinema é conhecido porque os filmes com que muitos diretores começam são os de terror porque o budget dos terror é relativamente baixo comparado aos dos blockbusters e tem sempre um lucro do caraças os de terror são os que têm mais lucro e sou meio paranormal nem precisas ter monstros nem precisas ter CGI como é que se chama aquilo que as merdas estão só flutuando numa casa tipo o Aeronormal não foi nada custou 20 mil euros a fazer e fez 200 ou 300 milhões pois que nem precisamos fazer aquelas câmeras meio de segurança pode ter má qualidade é o filme mais lucrativo da história face ao investimento e ao que teve retorno faça isso mas estás num país que em termos de é tal conversa que o investimento na cultura sobretudo no cinema é muito fechado sim não tens hipótese tens duas grandes produções e essas duas grandes produções dá para fazer bons filmes com esse budget mas é budget se calhar na casa do meio milhão de euros sim deves ter filmes para ir com um milhão acho que aqueles os pátios das cantigas ou assim foi tipo 2 milhões tiveste variações também essas coisas todas mas é um mercado que é muito fechado mas também acho que com um bom guião e uma boa equipa pá tu consegues fazer um bom filme um pouco tens muitos filmes tipo estrangeiros mais europeus pá a premissa é boa da cívica a produção não é assim tão alta então não tem os diálogos às vezes mesmo passar tudo no mesmo cenário fazer um bom trabalho de fotografia escolher bem o teu elenco o que acontece é que cá nem é tanto a cena que tu investires para fazer é que não tens retorno num filme sim pois não tens retorno metes no cinema ninguém vai ver metes no youtube não te vai render vai para RTP para pagar não sei quanto é que paga estás a ver tu pensas ok vou investir aqui 50 mil para fazer um filme que é pouquíssimo mas vou conseguir recuperar 100 bilheteiros depois não consegues mas os serviços de streaming se calhar estão a ajudar mais nisso agora não é? pá já com os space essas coisas pode ser que abra aquelas barreiras pode ser que abra um bocadinho o mercado mas mesmo assim estás mais interessado em fazer séries do que agora vem eu também para o cinema o do Porto do Sol Porto do Sol isso vai fazer minhas de sordezas é muito raro um dos episódios do Porto do Sol foi já para cinema não foi aquilo deu deu uma boa vibe deu um bom se ele vai estrear agora o filme esse deve ter esse vai ser dos filmes mais vistos vai ter mesmo deve ter gente a ver é que ele ficou meio culto mas por isso é que no Youtube sempre que a malta faz séries é meio documentais pode ter um audiozinho um bocado fodido pode estar aí protegido por isso é muito mais fácil fazem sempre séries documentais isso aí são trabalhos do caralho eu adorei por exemplo o Clube da Felicidade o Rejo da Tua Vida já são produções grandes o debate da Águas é processo ou processado como se chama a série a série é um dos dois processos é uma das duas também está do caralho eu acho que aquilo para lá está distância do teu bolso não é? sim ou com apoio às vezes consegues ir buscar apoio tipo aos 20-20 e não sei o que pois é tipo aquela coisa tu fazes pelo teu gosto artista tu queres ter aquilo feito queres aquela arte exposta agora está tu estás a viver daquilo é muito difícil depois balancear é tentares fazer dinheiro noutros lados para depois investires aqui tipo o Gandinho a primeira cena que eu lancei não fiz ninguém com aquilo e investi muito no portão musical nos videoclipes há ali dinheiro investido que não tive retorno ainda nem pouco mais ou menos agora vou gastar outra vez a fazer outra cena pá é nature se calhar vai ficar break-even no fim ou posso pá se tudo correr bem faço algum dinheiro mas há um investimento grande pá tiro ok penso quando faço do stand-up ou de outras cenas uma parte deste dinheiro é para investir num projeto que eu queira fazer mas lá está não posso investir como tenho 100 mil euros para investir num filme pois porque sei que também nem vai ter retorno sabes que uma das merdas que eu digo se ganhasses o euro o milhão o que é que fazias eu dizia essas merdas tipo fazer um filme eu começava a investir nos meus hobbies entre aspas que eu gostava que fosse a minha área profissional mas que infelizmente a minha área profissional tem que ser outra para conseguir sustentar aquilo que eu faço aquilo que eu quero fazer e até fica difícil responder olha tu o que é que tu fazes fica difícil responder-me se eu sou ator quando não tenho quando não consigo fazer sequer disso o meu primeiro trabalho sim é difícil e eu comeiro a Cristina Ferreira eu estou a comer a Cristina Ferreira colhe bem os teus olhos é a Odreza Guilherme opá não tem algum poder opá também dá uma boa história dá uma melhor história é uma melhor história pois é vai para baixo estou mais fúbrio que isso que é cá aí ok temos os nomeados as 3 da semana já fizemos as 3 da semana é de os assuntos que eu não tenho no momento já tivemos a falar de tudo os nomeados foi eu é cada um dá um filme eu pedi ao Guilherme aí também para mas tipo um filme que é tipo gosto pessoal nosso que achamos que ninguém viu não tipo que curtas bem e ok estás para a malta ver tens algum quando me perguntou isso eu sugiro sempre o mesmo que é o The Man From The Earth ou The Man From Earth que é isto não conhece mete aí é tudo passado no mesmo sítio e é recente ou já é não pá é de 2004 não sei ok O Homem da Terra 2007 2007 mete imagens pá e a produção é boa da manhosa tipo estás a ver é 2007 parece que só pelo cartaz já estou a ver assim pá e é brutal o gajo que escreve é um gajo que escrevia Twilight Zone ou alguma coisa assim do género e esse clássico antes de e eu lembro de encontrar isto uma vez e na altura tinha tipo 8 e qualquer coisa de pontuação e eu falei pô é bem pontuado e vi sem saber nada pá e do caralho é só diálogo e é dos filmes em que tu ficas com mais tensão a premissa é se houvesse um homem que tinha um defeito genético faz com que ele não envelhecesse e que ele tinha vivido durante os últimos 30 mil anos da humanidade e então eles falam pá sobre aquilo são todos professores universitários de várias áreas então falam sobre biologia teologia historiador passam pelas várias áreas da criação da religião e a premissa é essa estás a ver em que um deles diz que é essa pessoa que é este gajo aqui não é e que eles estão ali num exercício tipo intelectual a desafiá-lo e o gajo vai respondendo a tudo e não sei o que depois gira a volta disso e tu fizesse e pô será que é será que não é pá e é brutal porque o gajo é alegadamente alguém que viveu ele diz que sim ele começa isso ok mas não está comprovado no filme tu não sabes isso no início do filme tu ficas aí aqueles suspense sim tu vais ver pode ser aqueles malucos que andam aí viz do futuro não sei o que depois tem pronto pá vários plot twists não sei o que e está muito fixe depois fizeram um segundo pá que é horrível é tão mau é tão mau estava ali estava ali com puntação de 5 mas este vale muito a pena para quem gosta assim de filmes com bons diálogos tem boia de cenas lá tipo de conhecimento de várias áreas não conhecia mesmo ou então um também que eu vi há uns tempos que curti boi é que é o Contra a Tempo um thriller espanhol os espanhóis andam a fazer aliás esse realizador é esse o Invisible Guest ah já vi já vi o gajo este gajo já parece em boas filmes espanhóis agora o Oriol Paulo que é o realizador o gajo tem 5 ou 6 filmes e não são todos neste género são todos badabons ele lançou agora há pouco tempo que é também muito bom este filme os espanhóis sabem mesmo fazer um thriller este filme é muito fixe aliás já fizeram remakes em indiano italiano remakes mesmo em badalingas deve estar para sair um americano certeza mete lá os outros filmes do gajo amigo do realizador o Oriol Paulo o gajo também tem uma série na Netflix que é o L Inocente que também é muito boa também não conheço aquele o L Corpo é muito fixe acho que foi o primeiro gajo acho que não o vi acho que não sei acho que vi que ele está ali não sei o que Deus acho que vi esse é o último que saiu está na Netflix também é fixe esse não é aquele que é no manicômio foi um bom lembrar aquele do DiCaprio o Shutter faz lembrar um bocado acho que é baseado num romance que até é anterior ou alguma coisa é então o maninho não sabia que estes todos eram do gajo só tem estes 4 estamos bem atrás de Espanha nestas cenas um estranho caso de culpa é o L Inocente é a série é muito fixe também é que o mesmo gajo este maninho está em todo lado parece Tuga poderia ser Tuga na boa nascer no país mas isto acaba por ajudar as nossas próprias produções porque eu acho que também estão a abrir portas no sentido europeu sim para as produções são tantos a falar o Spanish sim mas tipo se em Inglaterra forem ouvir uma série espanhola e curtirem mais depressa se calhar vão ouvir uma portuguesa tipo que abre essa barreira que há pois foi o caso do Rabo de Peixe que houve gente todo mundo a ver e mesmo antes por exemplo séries como O Narcos e etc meteram lá atores portugueses como Pepe Rapazotti já apareceu não é? que eu vi que já apareceu no podcast já foi ontem gravámos ontem eu vi o gajo vai já e vai é verdade sim senhor o teu filme amigo está bem eu se calhar vou guardar um para o próximo não é? eu vou falar deste aqui vais fazer uma apresentação um dia eu vou falar deste filme sabes que já fiz uma apresentação deste filme na escola ah essa aí que é um disaster artist porque ainda não vi o original eu vi sem ver o original mas é pá dá para ver na boa sem ver o original isto está do caralho mas deve ser mais bacana veres primeiro o original não? deve teres perder muita coisa só que ver o original há de ser um martírio o original tem que ser com os copos e com amigos tem que ser há de ser um martírio mas é pá pronto quem não sabe isto é inspirado no filme do The Room não é? tipo mas em vez de ser um remake do filme é mais explicar como é que o filme foi feito é quase um behind do filme é a história explicar como é que o filme foi feito e quem está a fazer Tommy Wiseau é o James Franco que ficou amigo pessoal do gajo do Tommy Wiseau e ele pega também no próprio irmão que faz de Craig que era um amigo dele eles eram basicamente dois amigos em L.A. e decidiram não somos atores não estamos a conseguir trabalhar em L.A. o Tommy Wiseau é um gajo a malta não sabe como é que o gajo tem dinheiro não sabe onde é que o gajo arranjou o dinheiro é toda uma personagem toda caricata a malta descreve-lhe como se ele fosse um vampiro na vida real ele é muito estranho e mesmo a maneira dele falar que é no The Room aquela voz ele é assim na vida real e depois tens o Greg que é aquele amigo bonito talentoso que pá não sei porquê acaba por confiar nele acaba por ser eu e o gajo quem faz isso que é que acho que tens ideias estranhas e eu vou atrás estás a ver e é toda a forma como isso foi concebido e depois os dramas que envolvem o fazer um filme os mistérios pá onde é que o gajo arranjou o dinheiro porque é que o gajo é assim como é que esta cena foi parar um filme como é que isto foi aprovado sim como é que alguém disse ah é mesmo como é que por exemplo tens a parte aquela cena do Imark que eles mostram como essa cena foi gravada é o gajo a repetir aquela merda 17 vezes e pá e está do caralho e como artista eu acho que qualquer artista que vê isto consegue se identificar com muita merda que vê aqui é todo um processo criativo em todo o seu esplendor eu curti o é do James Franco mas o gajo é malandro não é? ouvimos caso é o que é que ele andou a fazer o que é que ele andou eu não sei bem o que é que é pá mas sabes teve envolvido tipo que era meio meio predador meio abusador é mas é tipo é pá sei que ele está desaparecido nunca mais o vi eu acho que a esta escala de fama e da máquina de Hollywood não deve haver um que não seja meio são mais os que não são os que são os que são é mas é o público que alimenta essa merda também pois eles já ficam lá também ficam todos vivem numa realidade à parte nós nem conseguimos acho eu quase que nem os podemos julgar pelos nossos padrões porque eles vivem num mundo à parte eu sou os aliens claro que se violou efetivamente alguém é outra coisa sim sim se abusou ou meteu mão no rabo é outra há matizes depois eu vi uma entrevista dele dizia que era viciado em sexo e não sei o que não consigo controlar-me é como cocaína para mim aquilo a crescer não e eu o que é que eu vou meter vou meter um aquele que ninguém viu Pulp Fiction não vou como estamos 12 Angry Men muito bom falar naqueles todos passados todos passados numa sala foi um filme que eu vi recente há um ano e tal mas fica mesmo isto é tudo passado no mesmo sítio anda a diálogo já tens de ver amigo estás a par vocês têm aquele filme à par que é aquele filme imensamente antigo que gostam que tipo recomendam e que é um dos vossos filmes de referência isto é antigo não sei se tem mais antigo por isso é que eu me lembrei da pergunta na verdade não digo 50 mas pelo menos 90 acho que pode considerar um tempo considerável o 2001 Odisseia no espaço tens de ver no Mozart sim que é o membro da parada eu tenho o que é o Lista de Schindler sim eu tirei o Lista de Schindler já vi mais de como eu vejo é o que é daquele das drogas como é que se chama o Reck him for a dream o Seven o Seven que está na caixa é aquele que não está a dormir está chato nós fizemos um remake de uma cena do Seven não foi o que é que está na caixa é isso clássico e depois mal está a dizer é spoiler é pá já passou o tempo suficiente já não há spoiler num filme dos anos 90 já nem vais ver o filme só pela trama e spoiler ou não vais ver é pela arte que aquilo é claro que é o spoiler que estraga o filme todo que aquilo é é que uma caixa culmina tudo ali o Shawshank Redemption sim também há aqueles que nós sentimos que só nós é que vimos aquele filme que não é bem conhecido aquele filme mais íntimo ou o que ele acabou de dizer não fazia ideia mas ainda mas esse filme já tinha assim já tem um culto à volta não é? que ele já tinha 60 mil votos sim sim vou falar por exemplo aqueles filmes que se calhar nem chegam a 10 mil votos no IMDB ah eu gosto muito de um que vi há pouco que também está na Netflix mas como não está na Netflix deve ter que é o de como é que se chama The Invitation e já ouvi pai 3 vezes não é 2022 não é isso este aqui é é daquele filme e não me deixe isso é tipo um seguimento não acho que não não acho que isto é um filme de terror que saiu The Invitation é aquele ali de 2015 é pá que é um tipo é horror mas é mistério e é tudo passado também no mesmo na casa que os vejos são amigos que se reúnem para jantar e depois são os vejos que vieram de férias uma cena e meia tipo acho que não acaba luzinhas todas já sei pá e acho que esse filme está boada bem acabei de estragar o filme com o gajo que é igual ao ao Tom Hardy pois é é igual são a mesma pessoa pois é esse gajo também tem um filme muito fixe que é o Upgrade não sei que é o de que é de um gajo que fica com alterações biónicas também está na Netflix acho que é muito fixe é porque disse um episódio de Black Mirror um bom episódio de Black Mirror é Upgrade máquina assassina não conheço é muito fixe é um gajo que era para obter um acidente para o Pelégio depois instala-me o Chico é muito Black Mirror mas um gajo que depois pode ser controlado tu não tens assim nenhum que sentes que só tu é que viste a energia das caldas eu vi nós vimos desse nós vimos desse em live foi horrível é pá e é que tipo tu está na Netflix e assim com um gajo que está na boa da gente viu eu tenho um que eu quando a malta pede filmes eu dou este como uma recomendação porque é pá é giri de se ver não estou a dizer que é uma obra de arte do caralho mas tipo é giri de se ver e que não e sei que a malta não vê não é um filme conhecido é chamas assim Rutherless isto é basicamente o pai perde o filho e o que é que acontece o filho morreu num tiroteio de escola isto não é spoiler que isto acontece mesmo no início do filme e a trama é tipo basicamente o luto do pai e o luto do pai é tratado a descobrir músicas que o filho escreveu o que é que acontece o pai começa a ir a um bar lá da zona dele e começa a tocar as músicas do filho no bar começa a ter algum sucesso entretanto aparece lá um puto mais ou menos da idade do filho e diz-lhe pá tu és um músico do caralho bora fazer uma banda e eles basicamente fazem uma banda que se chama Rutherless e basicamente a banda tem assim um sucesso local e começam a tocar no barzitos e vai um bocadinho à volta disso mas é para chorar é para chorar é pá depende vai do a Star is Born não é não chega morre um cacor não é não chega a menos que sejas realmente não querendo julgar mas a menos que seja uma coisa que puxe muito por ti muito específica acho que consegues ver sem chorar tipo não vou dizer que é um filme feliz porque é pá trata-se de um luto não é mas é pá tem lá aqueles momentos de feel good e depois aquela coisa aquela inversão de expectativas tem lá uma coisa no meio ah e como não é um filme muito conhecido tem silma Celina Gómez lá posta no meio mas não não faz de personagem relevante só tens algum filme para recomendar-me vamos ignorar que a câmera está desligada eu sei ah não disseste nada cagou-se só deixa-se estar aí mas está do iPhone a filmar ao menos até mas se não tivermos isso não vale a pena vamos assistir o podcast todo não sei mas está desligado está está já deve ter mas ligaste no início liguei liguei ok ficou sempre somente aproveitamos o iPhone está bom né está bom por hoje acabamos assim tipo está bom está bom este é aquele gajo que depois se fuder não se importa se a outra vai ou não é tipo olha já me diz está feito depois da punheta estamos todos é não obrigado nada obrigado eu mais uma vez boa sorte aí para este novo projeto talvez isto seja no primeiro mas olha isto pelo menos vai para a neto isto pelo menos vai logo se vê logo se vê como for obrigado também a ti obrigado obrigado por me teres avisado da câmera até à próxima maldinha fiquem bem e aí